Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo e em definitivo aqui do Murumbi. A linda imagem tomada desde o dirigível, bem estável, para que você possa curtir aí o bairro do Murumbi, o estádio Cicero Pompeu de Toledo e lá dentro do estádio do Murumbi, as torcidas de Corinthians de São Paulo. Os momentos de expectativa para esta grande decisão do Campeonato Paulista de 1998. Hoje sai o campeão. No último domingo era o primeiro jogo da grande decisão. Hoje não. Hoje sai o campeão. O São Paulo chegou a esta decisão com a vantagem de jogar por dois empates ou na soma dos resultados em 180 minutos, 90 de um dia e 90 de hoje, levando a vantagem de ter um empate no número de gols marcados, porque tinha uma melhor campanha. O Corinthians passou a ter uma situação privilegiada. O Corinthians que você vê aí na fase final de aquecimento, já no túnel, nos vestiários, pronto a ganhar o seu espaço aqui no Murumbi para a explosão da sua fiel torcida. O Corinthians passou a ter a vantagem porque venceu por 2 a 1. O jogo, é claro, começa 0 a 0, mas você pode contar como se ele estivesse começando 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo, e aí você vai na soma de gols e nessa soma de gols o São Paulo continua com a vantagem, é claro, do empate. Por isso que se o São Paulo vencer por uma diferença mínima, 1 a 0, por exemplo, terminaria na soma dos dois jogos 2 a 2 e a vantagem seria do São Paulo. Aí aquele momento, aquela palavra forte, aquela palavra final, o jogador neste momento, ele fica ali numa situação de expectativa. Alguém puxa essa conversa. É o time do Corinthians momentos antes de sua entrada em campo. Aí o Corinthians vivendo o seu momento especial, antes de entrar em campo, ser saudado por sua torcida e tentar mais um título, o bicampeonato. Aí o time do Corinthians, já já nós vamos ver o São Paulo também no outro vestiário. Tudo pronto, lá vem o Timão, lá vem o Corinthians, vai explodir o Morumbi em São Paulo. Aí vem pelo túnel dos vestiários o time do Corinthians, pintou no Morumbi! Explode a fiel torcida corintiana! Aí a torcida do Corinthians saudando o seu time nesta tentativa de um bicampeonato do Corinthians. O último bicampeonato foi 82-83, exatamente em cima do São Paulo, em duas decisões em cima do São Paulo. Uma vitória e um empate, duas vitórias em 82, uma vitória e um empate em 83. O bicampeonato foi exatamente em cima do São Paulo. E o Corinthians tenta um título invicto, que não acontece no futebol paulista, desde 72, quando o Palmeiras foi campeão invicto. E que não acontece com o Corinthians desde 1938. 38, a última vez que o time do Corinthians conquistou o título de forma invicta. Aí o Corinthians fazendo a sua festa já já o São Paulo. A festa da torcida corintiana. Está aí posando para fotografia o Corinthians, já já o São Paulo. O Walter Casagrande viveu emoções aí nessa decisão de 82 e 83. Em 82 você chegou a fazer um gol, Casagrande, na vitória do Corinthians, 3 a 1 em cima do São Paulo, quando abria esse bicampeonato de 82 e 83. Sabe bem também o que é jogar pelo São Paulo, porque você também foi jogador do São Paulo. Também decidiu títulos pelo São Paulo. Então você conhece os dois lados da história. Você sabe a importância do Corinthians, do São Paulo, numa grande decisão do Campeonato Paulista. É muita emoção, vale muito o coração num jogo como esse. É isso, Casagrande? É verdade. A emoção ao máximo, né? A raça do Corinthians foi comentada a semana toda. Principalmente pelo pessoal do São Paulo. O São Paulo querendo ter a raça do Corinthians hoje, né? O Corinthians realmente é uma equipe que atravessa momentos difíceis, quando chega numa final se supera e 83 no bicampeonato foi da mesma forma. O empate era do São Paulo, nós ganhamos a primeira partida, acabou empatando a segunda e sendo campeão. Hoje é uma história diferente. Eu acho que o São Paulo tem uma equipe forte, até melhor que a do Corinthians tecnicamente e tem condições de ganhar o campeonato mesmo com a derrota da semana passada. Aí é a vez do São Paulo. Você viu todo esse ritual no time do Corinthians. E agora as câmeras da Globo mostrando ali. Você viu o França, como ele foi, deu um beijo carinhoso no Fabiano. O goleiro Rogério, meio que líder da equipe ali no meio. Os jogadores se abraçam, se beijam, porque neste momento é importante que cada um tente passar para o outro esta força, este pensamento positivo, este bom momento para entrar em campo. E aí os jogadores do São Paulo, você vê uma... Tudo isso aconteceu com o Corinthians. Tudo isso acontece agora com o São Paulo. Já já o Tricolor em campo. Vai explodir de novo o Murumbi. No grito da torcida Tricolor. O Corinthians fez a sua festa na sua chegada a campo. Já já é o São Paulo. Aí de mãos dadas os jogadores gritando. O último grito antes de partir para o campo. Ele já parte lotado. Grita e já parte, que é para aproveitar o clima. Lá vem o São Paulo. Lá vem a festa da torcida Tricolor. Os fogos usam alusão aos Dia das Mães, é claro. Todo mundo hoje falando do Dia das Mães. É evidente, nós nos unimos a esta homenagem a todas as mães do Brasil. Algumas especiais estão aqui no estádio de alguns jogadores. Durante o jogo nós vamos conversando com elas. E você vai ver a nossa homenagem também que nós prestamos com as mães de alguns jogadores. A todas as mães do Brasil. A sua mãe. Você que está me ouvindo, a senhora, a sua mãe. Esteja ela perto de você. Já não esteja ela ao seu lado. Mas afinal de contas, hoje é o Dia das Mães. Esta, por exemplo, é a mãe do Márcio Santos. Que aí está, você vê a mãe do Márcio Santos. Aí a senhora mãe do capitão, Dona Gracelitia. Aí você viu, portanto, esta é a mãe do jogador Alexandre do São Paulo, que é a Dona Marcela. Está aí. Elas vão aparecendo aos poucos. Já já nós vamos com calma. Essa é a mãe do Fabiano também. A Sônia Aparecida. Jovem ainda, apenas 37 anos. Mãe do Fabiano do São Paulo. Já já elas vão aparecer. Nós vamos conversar com elas com calma. Agora estão os jogadores. Nós vamos confirmar as duas equipes. Vamos começando com o São Paulo. O São Paulo que hoje tem o mando do jogo. Os dois jogos do Murubi. O primeiro jogo o mando foi do Corinthians. Hoje o mando é do São Paulo. Vamos lá, confirmando o time do São Paulo. O time do técnico Nelsinho Batista. O São Paulo com o Rogério, goleiro número 1. Zé Carlos, número 2. Capitão, número 5. Márcio Santos, número 4. Serginho Meadúzia. O meio campo, olha como está modificado. Alexandre, número 21. O Carlos Miguel, jogando no lugar do Galo. O Fabiano, número 18. O Raí, fazendo sua reestreia no São Paulo, depois de tantos anos de Paris Saint-Germain na França. Jogando aí no lugar do Dodô. O França, número 27. E o Denilson, número 11. Casa Grande. O Raí mal chegou. O Nelson já coloca o Raí pra jogar. Tira o Dodô, coloca o Raí. Tira o Galo, que é um jogador de marcação. Coloca o Carlos Miguel, que é um jogador de criação. Como é que você vê essas alterações no time do São Paulo? Bom, o São Paulo ganha técnica, né? Ganha presença diária com o Raí. Jogada aérea. O Raí, Márcio Santos. O próprio França. Cruzamentos. Quer dizer, tem uma coisa que não tinha na semana passada, hoje vai ter. Só que eu jamais ia abdicar do Dodô. Pela experiência do Dodô ou pela capacidade? Pelo jogador, pela capacidade que ele tem. Ele tá numa fase ruim, mas o Dodô é um grande jogador. E a necessidade que o São Paulo tem de fazer. Exatamente. Você vai ganhar tudo isso que eu falei no meu campo, mas vai perder a presença diária. Só vai ter o França. Na semana passada você tinha França e Dodô. Tá certo. Vamos ao time do Corinthians. Ao time de Vanderlei, Luxemburgo, que venceu o primeiro jogo por 2x1. Aí você está vendo o Raí. Boa sorte, Raí, no seu retorno ao São Paulo. O Corinthians nem o goleiro 24. Rodrigo, número 15. Cris, 17. Gamarra, número 4. Silvinho, meia dúzia. Romeu, número 18. Vampeta, número 2. Rincón, número 8. E Souza, número 11. Na frente, Marcelinho Carioca com a número 7. E Mirandinha com a número 19. Casa Grande confirmado. Mirandinha para jogar de contra-ataque. Fica a dúvida. Será que aguenta? Será que estoura? Ele deu a impressão que teve uma contusão séria no último jogo. Uma distensão muscular. Não, distensão não foi com certeza que se fosse distensão. Se não, não tinha jogo. Exatamente. E nem estiramento, talvez. Estiramento já requer um cuidado a mais. Contratura. Foi uma contratura. Se recuperou, vai jogar. Vai atacar nessa velocidade dele. Eu acho que o Corinthians vai vir mais fechado do que veio semana passada. Vai tentar trazer o São Paulo para cima. Eu acho que o São Paulo vai fazer isso. E o Corinthians vai atacar com o Mirandinha no contra-ataque. Vamos lá. Galvão. Vamos, um instantinho só. Vamos confirmar o tri de arbitragem primeiro. Já já o Brito Júnior estará lá com as mães dos jogadores presentes aqui. Primeiro me deixa confirmar o trio de arbitragem, porque é sempre uma responsabilidade muito grande num jogo como este, o trio de arbitragem. Vamos lá. Aí está o árbitro Cidraque Marinho. É o árbitro responsável por esta grande final. Cidraque Marinho, por muito considerado o melhor árbitro do Brasil na atualidade. Auxiliado por José Carlos de Oliveira. E por Jorge e Paulo Gomes. As duas equipes estão formadas ali no centro, como se nós tivéssemos a execução do hino nacional. Deixa até eu perguntar aí ao Roberto Tomé e ao Mauro Naves, se dentro do roteiro de solenidades antes do jogo, nós temos a execução do hino nacional, porque os jogadores estão perfilados aí nessa posição. Deixa eu aproveitar agora, na sequência, pedir ao Roberto Tomé. Me diga se vamos ter a execução do hino, por favor. E qual é o destaque do São Paulo? Qual seria o grande destaque do São Paulo antes desse jogo, Roberto Tomé? São dois grandes destaques, na verdade, né, Galvão? A volta do Carlos Miguel, depois de cinco jogos, ele sofreu uma lesão muscular e a estreia do Raí, ou reestreia dele, né? Indo para o banco de reservas, Galo e Dodô. Muito bem. Aí o lado do São Paulo, os jogadores continuam ali perfilados. E o Corinthians, Mauro Naves. Olha, o Corinthians confirmou agora a escalação de Mirandinha, você acaba de dar. Essa confirmação foi feita há poucos minutos nos vestiários. Com isso, o Corinthians deve, como o Casagrande já ressaltou, fazer a mesma marcação domingo que vem. Com relação ao hino nacional, houve só primeiramente aqui uma marcha militar, mas agora nós teremos sim o hino nacional, Galvão. Vamos ver, então está aí uma novidade e uma decisão de campeonato paulista. Vamos ver se vamos ter a execução do hino nacional brasileiro. Depois nós vamos até as numeradas do Murumi, com o Brito Júnior, que está lá com as mães de vários jogadores, que estão vivendo este momento diferente, vendo seus filhos aí momentos antes. Aí está a mãe do Sidraque Marinho. A senhora mãe do Sidraque Marinho, o hábito deste jogo. Dona Margarida, 63 anos, ela que mora em Ilhéus, e aí o filho dela, o Sidraque Marinho. Ele tem a responsabilidade de dirigir esta final. Mas já nós vamos lá com o Brito Júnior, porque agora, quando eles conseguirem aqui tocar o hino nacional, nós vamos ouvir. É, eles testaram o som do estádio com essa marcha militar, para agora sim, Galvão, tocar o hino nacional. Muito bem, só que o jogador faz todo um pré-aquecimento no vestiário, faz alongamento, o jogador vem para a campa, faz o aquecimento final, e fica aí 10 minutos em pé, no centro do campo, esfriando. E louco para jogar, né? Correndo o risco de sofrer um problema muscular. E louco para jogar, né, Galvão? E louco para jogar. Quer dizer, você viu como o jogador saiu do vestiário, aquela coisa de união, se segura? Finalmente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí tivemos, portanto, a execução do hino nacional brasileiro. É sempre muito bom ouvir o hino nacional brasileiro, mas a gente podia ensaiar um pouquinho mais, hein? Tivemos aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro. E deixa eu saber aqui do José Roberto Reit, já falava do Sidraque Marinho. Quantas decisões importantes você apitou, Reit? Só de brasileiro, sete, três libertadores. Campeonato Paulista. Paulista, uma e umas 110 pelo Brasil todo. O que o juiz sente nesse momento? A adrenalina carrega, né? Eu acho que é importante ele entrar em campo sem se preocupar com o passado desse jogo e o passado dos jogadores. Marcar exatamente aquilo que se apresentar para ele. O Sidraque, como você falou, na minha opinião, foi o melhor árbitro brasileiro no campeonato terminado em 97. E é um árbitro que tem todas as condições de levar bem essa partida. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá até as cadeiras com as mães homenageadas hoje. Brito Júnior, você. Galvão Bueno. Eles cresceram, ganharam independência financeira, enfim, fama, dinheiro, fortuna. Mas continuam debaixo das asas da mamãe. É, na primeira fila aqui junto às cativas, fiscalizando de empenho dos filhotes que estarão no campo jogando a decisão, as mães de vários jogadores. Vamos à escalação do time das mamães. Essa aqui é a dona Aparecida, mãe do Zé Carlos. Dona Francisca, mãe do França. Dona Marcela, mãe do Alexandre. Dona Sônia, mãe do Fabiano. Dona Vilma, mãe do Márcio Sanos. Dona Gracelide, mãe do Capitão. Está com cara de nervosa. Essa eu vou pular um pouquinho. Essa aqui é a dona Ivani, mãe do Ney. E a dona Marlene, mãe do Vampeta. Essa aqui eu pulei é a dona Margarida, mãe do Juízo. A senhora veio pela primeira vez ao estádio, é isso? É verdade? A senhora está nervosa? Não. Acha que vai ser um aborto e trágico? E se começarem a xingar o seu filho? Eu acho que não vai xingar nada. Ela está muito tranquila, meu caro Galvão Bueno. Dizem que ser mãe é padecer no paraíso e no estádio também. Muito bem, Brito. Depois o Brito Júnior volta. O jogo vai começar, mas eu estou aqui com dois convidados especiais. O Netinho já conversou com a gente aí no Domingão do Faustão. Diz que é corintiano, mas é só a segunda vez que vem ao estádio. Mas vai dar Corinthians? Não, sem dúvida. Sem dúvida? É, eu me mato em casa. É porque eu não tinha coragem, às vezes, de vir, que eu tinha medo. Mas agora eu já sou da galera. Chegou agora aqui o Daniel. Diz que é São Paulo e São Paulo mesmo? São Paulo e Roxo. Roxo, doente? Por sinal, tem um da minha terra no meu time. Quanto vai ser o jogo? Fala aí, rapidinho, que vai começar. Dois a um para o São Paulo. Está bom de tamanho assim? De bom tamanho. Então está ok. Vamos lá. Vai começar a grande decisão do Campeonato Paulista. Aí o Sidraque Marinho vai autorizar. E vamos ao início do jogo. Lembrando sempre que o Corinthians joga com o direito do empate. Vai autorizar o Sidraque. Mexe na bola o time do São Paulo. Começa o jogo no Morumbi. O Daniel e o Netinho do Negritude estarão conosco no intervalo. O Netinho corintiano, o Daniel, São Paulino. Os dois vão sofrer um pouco aqui nesta decisão de campeonato. E aí a bola rolando no Morumbi. Primeiros movimentos do time do São Paulo. Primeiro jogo, Corinthians 2-1, São Paulo. O Corinthians pode, portanto, empatar o jogo de hoje. Aí Serginho. Na primeira tentativa já o domínio corintiano. O lançamento para Marcelinho Carioca. O a tentativa de lançamento para o Marcelinho. Apenas lateral para o São Paulo. Aí toca na bola Carlos Miguel. Buscar jogo lá pela direita com o Zé Carlos. O São Paulo fez melhor campanha. Aliás, uma campanha bem melhor durante todo o campeonato do que o Corinthians. Mas o Corinthians, de forma surpreendente, chega invicto a esta final. A esta grande decisão. O São Paulo perdeu um jogo para a Matonense. Apenas uma derrota em todo o campeonato. O São Paulo tinha a vantagem dos dois empates. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Portanto, é o Corinthians quem tem a vantagem do empate hoje. Aí tocando bola o time do São Paulo. O Corinthians que foi ofensivo no primeiro jogo. E que o Casagrande disse que espera seja um time trancado. Cauteloso e jogando no contra-ataque. Hoje aqui contra o São Paulo. O Galvão melhor para dizer sobre isso é o próprio Luxemburgo. É um Corinthians mais trancado, mais fechado ou bem ofensivo no Luxemburgo? Não, vai marcar bem o São Paulo. Já senti que eles têm uma jogada aqui com o Carlos Miguel de cara. Recuando para poder jogar por trás, né? E organizar o time por trás. E alguém tem que dar uma marcação nele. Aí o Luxemburgo agora ele caprichou, hein? 1 minuto e 55 de jogo. Ele disse que já sabe como é que é a jogada do São Paulo. Já dá para saber, Casagrande? Não, você vê que ele vai ter que marcar mais, né? O Corinthians entrou para marcar, pelo que o Luxemburgo falou. Vai tentar o contra-ataque mesmo. E agora ele se preocupou até com uma jogada do Carlos Miguel, que eu realmente ainda não vi. E vai marcar mais o Carlos Miguel. Quer dizer, o pensamento do Luxemburgo, que é um fantástico treinador, é marcar e aproveitar o Mirandinha no contra-ataque. Por três vezes a bola passou pelo Carlos Miguel, por isso que ele está preocupado. Tentativa era do Mirandinha? Chega Serginho. Está aí o Carlos Miguel, que o Vanderlei quer marcação em cima dele. É, na verdade o Miguel substitui o volante Galo, e era nessa posição que ele estava jogando até se machucar. Tentativa do Raí, a segunda vez que o Raí toca na bola neste seu retorno ao time do São Paulo. O Sidraque diz que não houve nada. O lançamento para Rincón, a sobra do Silvinho. Transa a jogada com o Rincón. Tenta fita, o Fabiano deu duro na marcação. E o Sidraque está marcando a falta que favorece ao time do Corinthians. Vamos chegando aos três minutos neste primeiro tempo. Zero para o São Paulo, zero para o Corinthians. Empate que, eu lembro, sempre serve ao time do Corinthians. Lá vem Mirandinha, ele e o Marcelinho. Tocou para o Marcelinho, a perna esquerda não teve domínio. Você viu como chegou o Rodrigo, como chegou dura. Ali a entrada do Carlos Miguel por baixo, em cima do Rodrigo. Vejo o Carlos Miguel chegou rasgando no chamado carrinho. Atingiu a perna direita do Rodrigo. O Sidraque marcou a falta. E eu pergunto ao Zé Roberto Reit se além da falta, devia ter mostrado um cartão. Olha, pela força com que o jogador de São Paulo foi, ele pelo menos deveria ter advertido verbalmente com energia. Agora o outro também, igual a fantasiada, né, Galvão? Olha lá, você vê de boné, o sol bate ali em cima dos olhos do Rogério. Preocupado, goleiro do São Paulo. Partiu o Marcelinho, pé direito, bateu por cima do gol. Apenas tiro de meta para o São Paulo. Copa 98, a Globo é mais Brasil. Gol, o menor custo de manutenção do país. Aí o Carlos Miguel. Raiz sempre marcado. Sempre muito marcado. Ali pelo Romeu. Aí o Alexandre trabalhando. Márcio Santos, que está convocado para a Copa do Mundo. Ele que foi campeão nos Estados Unidos em 94. Chegou na chamada, a última chamada, digamos assim. Ficou fora da seleção desde a Copa América e foi chamado agora. E mais uma falta favorecendo ao Corinthians. O Rincón tentou crescer para cima do Sidraque. O Sidraque rebateu de imediato. Por esta falta aí, marcada pelo Sidraque Marinho. É assim que o juiz tem que fazer o Raiz numa decisão? Tomar logo o jogo na mão? Tem que tomar na mão imediatamente, como está fazendo agora nessa jogada o Sidraque, porque senão a vaca vai para o breve. Aí, Silvinho. Rincón veio buscar. O lançamento aqui na direita para Rodrigo. Recebe livre de marcação. Marcelinho se mexeu. O passe é para ele. É muito comprido, muito forte. Outra vez é só tiro de meta para o São Paulo. Hoje, depois das emoções do futebol, Fausto Silva de volta com o seu novo Domingão do Faustão. Fausto Silva agitando o final do seu domingo, depois das emoções do futebol, ele volta. Aí a tentativa do São Paulo. Marcelinho antes do Serginho. Márcio Santos escora de cabeça e escora mal. A sobra é corintiana. Aí o Vampeta, que atravessa a grande fase. Apontou e lançou para Marcelinho aqui pela direita. Márcio Santos em cima dele. Olha o cruzamento. Chegou o capitão com a tranquilidade, a experiência que ele tem. Dominando, saiu tocando, saiu jogando. E o técnico Nelsinho do São Paulo já mandou o Miguel colar no Vampeta. Fez aquele sinal característico com os dois dedos indicadores, né? E, portanto, uma marcação mais firme em cima do volante do Corinthians. Aí vai tocando o time do São Paulo. Alexandre. O Raí lá pela direita, olha o cruzamento na tentativa do França. A bola saiu muito forte. E o tiro de meta agora é para o Corinthians. Olha as mães aí. Essa do Márcio Santos. Você viu como ela vibra ali? Quem estava do lado dela ali? Era a Sônia Aparecida, que era a mãe do Fabiano. Aí o Raí. Também elas vão ficar aparecendo aí durante todo o jogo. Vocês vão vendo, vocês já tomaram contato. Não precisa a cada instante também ficar repetindo o nome de cada uma delas. Aí o Carlos Miguel. Fabiano tocou de lado. Recebeu o Zé Carlos. Alexandre de novo. Mais atrás domina a capitão. Esse é Márcio Santos. O lançamento para a Raí. Tenta o toque de cabeça com o Zé Carlos. Chega Rincon. Volta no lance Raí. Tem a imensa responsabilidade de voltar ao time do São Paulo depois de alguns anos. E chegar nesta decisão de campeonato e o São Paulo precisando da vitória. Lançamento na frente para a França. Quem ainda não tocou na bola foi o Denilson, hein? Nós já vamos chegando a 7 minutos e 30 desse primeiro tempo. O Denilson ainda não tocou na bola. Carlos Miguel sai na marcação em cima do Souza. Aí o Gamarra. Agora toca na bola o Denilson pela primeira vez, mas não tem o domínio. Insiste Denilson. Melhor para Rodrigo. Denilson foi no corpo do Rodrigo com o cotovelo à frente. O Rodrigo ficou sentindo. Os jogadores do Corinthians reclamam. O Marcelinho foi para cima do Sidraque. O Sidraque disse que não ouve nada. A palavra de José Roberto Reit. É, não houve a intenção do jogador atingir. E os jogadores do Corinthians querendo valorizar esse tipo de jogado. É a segunda vez que há esse tipo de fantasia. Olha lá. Ele vai na bola. Empurrou aquele jogo. Mas a grande que deu muita trombada dessa. Tem sinal aqui com o ombro. Dizendo que foi com o ombro. É isso mesmo, Carlos? É, foi com o ombro. Ele não deu cotovelada nenhuma. Olha o lançamento na área. Subiu o Ney para fazer a defesa. Desceu bonito com a bola. Passamos dos oito minutos deste primeiro tempo. 0 a 0. Corinthians e São Paulo no Morumbi. Capitão escorou de cabeça o lance com o Mirandinha. Agora o Marcelinho foi em cima do Carlos Miguel. O Carlos Miguel não gostou. A mãe do Fabiano levou as mãos à cabeça. É, o Marcelinho ficou irritado com a marcação. O Raiz está de volta ao São Paulo depois de cinco anos. E havia uma dúvida se o Nelson escalava ou não. O jogador, ele fez mistério até hoje. Mas a decisão foi tomada ontem, de manhã, antes do último treino do São Paulo. Ele comunicou aos jogadores que entravam e aos que saíam qual o time que enfrentava o Corinthians. É, o Raiz que viveu a grande fase do São Paulo. Principalmente em 92, 93. Uma conquista do bicampeonato da Libertadores, do bicampeonato mundial de clubes. Duas finais em cima do Barcelona, em cima do Milan. E depois o Raiz foi embora. Curtia a sua aventura europeia de muito sucesso no futebol na França, no Paris Saint-Germain. Lá vem Mirandinha. Márcio Santos sentiu. Olha o chute. Caiu para fazer a defesa, Rogério. O Márcio Santos sentiu a coxa esquerda. É problema para o São Paulo e pode ser problema para a seleção brasileira. Ele deveria se apresentar amanhã. Lá em Teresópolis. Quando partiu para a bola, sentiu a coxa esquerda o Márcio Santos. Vai ele ali, sai puxando. Ele desistiu da marcação e levou a mão ali à coxa esquerda. O time do São Paulo fica meio sem saber o que fazer, tocando a bola ali no meio do campo. A mãe do Márcio Santos preocupada. Dona Vilma ali preocupada com o seu filho. Já vai ser substituído o Márcio Santos. O problema é a seleção também. A coxa aí, tô fora. Márcio, você acha que pode ser grave? Pode ficar fora da seleção? Não sei, vamos esperar as próximas horas. A recuperação. Aí ele confirma realmente. Sentiu a coxa esquerda. Ele quis partir para o lance. De imediato levou a mão à coxa esquerda. Ao músculo anterior da coxa esquerda. Levou a mão, sentiu e parou. Já saiu. Daqui a pouco, Bordom no time do São Paulo. Aí, Raí. Faz o toque lá pela direita com Zé Carlos. Olha o cruzamento pra área. Nem sai pra fazer a defesa. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Você pode rever o lance aí? No momento em que ele sentiu. No momento em que o Márcio Santos sentiu. E é o terceiro problema numa semana pro Zagalo, né? César Sampaio, Romário e Márcio Santos. É, primeiro o Romário. O César Sampaio sentiu. Agora não se sabe ainda qual é a condição exata do César Sampaio. Ele que também deveria se apresentar nesta terça-feira. Quando eu disse amanhã, terça-feira, dia 12, dia marcado pra apresentação àqueles que estivessem liberados. E agora o Márcio Santos. É, o Márcio deveria ainda jogar contra o Vasco na terça-feira no Rio. E por lá já ficaria, né? Exato. E o Bordom volta ao time de São Paulo depois de três meses também afastado por contusão. Mas ele não está totalmente fora de ritmo. Ele enfrentou o Vasco no jogo de ida da Copa do Brasil aqui no Morumbi. Há três dias atrás, na última quinta-feira. Aí Denilson. Pra Carlos Miguel. Tem Denilson de novo pelo meio. Recebe Denilson. Se mexe França. Ele tentou tocar na frente pra Raí e fez o corte gamarra. A sobra de Zé Carlos. Olha a tabela tentativa de linha de fundo. A bola é muito forte. Gamarra fechou em cima de Zé Carlos. Os dois foram pela linha de fundo. Ficou sentindo ali a perna direita também o Zé Carlos. Entrou forte no lance o Silvinho ali por baixo. E o tiro de meta é para o Ney. Passamos aí dos 11 minutos. Passamos dos 11 minutos. Vamos passando dos 12 minutos deste primeiro tempo. Aí o lateral para o time do São Paulo. Vem buscar Carlos Miguel. Encara a marcação do Vampeta. Deixou o Vampeta pra trás. A tabela com o França. A tentativa do Carlos Miguel. Você viu a recuperação do Vampeta. Ele foi driblado no meio campo pelo Carlos Miguel. E tava de novo na entrada da área pra fazer o corte. Aí o Fred rincou o colombiano. Foi pra cima dele o Fabiano. Corte do jogador do São Paulo. O Fabiano faz o corte e fica pedindo pra galera tricolor apoiar o seu time. As torcidas estão em posição inversa às posições em que estavam no último domingo. Posição que eu digo de arquibancada. Torcida do São Paulo tá toda ela ao longo daquela lateral que você vê lá. Torcida do Corinthians atrás do goleiro Ney. E ao longo desta outra linha de cá. Onde nós nos encontramos e de onde tiramos as imagens pra você. Porque o mando de jogo, eu repito, era do Corinthians no último jogo. O mando de jogo hoje é do São Paulo. Aí é torcida do São Paulo. É, e visualmente a impressão que se tem é de que o Corinthians é maioria em torno de 60% aqui no estádio. Torcida do Corinthians. Aí vem Denilson. Faz o toque errado. Fica no chão. Sidraque marcou a falta em cima dele. Falta do Vampeta em cima do Denilson. Aí é repetição pra você. Quando você vê o Vampeta por baixo fazendo a falta em cima do Denilson. A falta que favorece ao São Paulo. Essa é a câmera invertida. Essa é a câmera colocada pelo outro lado do campo. Pra que você tenha a imagem por todos os lados. Pra que não reste nenhuma dúvida. Se foi ou se não foi falta. Se foi ou se não foi impedimento. Se a bola entrou ou se não entrou. Aí vem o São Paulo pra cobrança e Bordão bate forte. Arriscou no pé esquerdo. Bateu forte, mas bateu torto. Longe do gol. Ele fica pedindo desvio. O Raí também fica pedindo. O Bordão se desespera. Olha o Raí aí. Fica pedindo o desvio da barreira. Ou um possível desvio na barreira. Tive a impressão que a bola passou lotada ali. Porque se ela pega na cabeça do jogador. Do jeito que o Bordão pediu. Derrubava o jogador do Corinthians. Não vi essa bola bater em ninguém não. Apenas tiro de meta pro Ney. Vamos ver por outro ângulo. Parece que raspou mesmo no braço ali né Raí. Bateu no último. Zagueiro do lado esquerdo. De costas pro gol né. De frente, do lado direito. Pegou no braço. Porque se pega na cabeça derruba o jogador do Corinthians. Lá vem o São Paulo de novo. Passamos dos 14 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. O jogo é bom aliás como foi o outro. Aí Danilson. Ficou 12 minutos sem tocar na bola. Agora começou 9 minutos sem tocar na bola. Agora começou a participar do jogo. Serginho. Olha o cruzamento. Saiu muito forte. Pelo outro lado chega Zé Carlos. Tem Alexandre mais atrás. Tem também Fabiano. Insiste Zé Carlos. Rolou pra Fabiano. Pintou o corte do Silvinho. Carlos Miguel. Ele pega bem pro gol. Antes dele. Chegou de qualquer maneira o Souza. Deu um bico na bola e tirou. Olha o Souza aí. E a repetição do lance. A forma como o Souza fez o corte. Carlos Miguel. Passamos dos 15. 0 a 0. Grita a torcida do São Paulo. Tá mais quieta hoje. A torcida do Corinthians. Aí Danilson. Olha o cruzamento muito forte na tentativa de Rai. Eu olho aqui pra trás. Vejo o Netinho. Vejo o Daniel. O Daniel sofre mais que o Netinho. Viu? Aí o Vanderlei no Cheburgo. O Daniel é o São Paulino. Tá sofrendo muito o Daniel. Um pouco né. Os dois times jogam bem. Mas eu percebo que o São Paulo tem um pouco de dificuldade de chegar. Mas vai chegar. Tá confiante? Confiante. O Alexandre é da minha terra. Lá de Brotas. Ah o Alexandre é de Brotas. Tá certo. O Alexandre número 21 do São Paulo. A mesma cidade do Daniel. A cidade de Brotas. Aí vem o São Paulo. Já faz o domínio vampiro. Então o Netinho ser mais sossegado né. Tá mais tranquilo aí. Leva mais na manha né. O Rodrigo neutralizou o Daniel. O Daniel não pega na bola. Não faz nada. Coitado. Figuraça o Netinho. Tá se divertindo aqui. 0 a 0. São Paulo e Corinthians no Morumi. E o jogo Casagrande? É aquilo que nós tínhamos falado antes. O São Paulo tá tentando atacar. Tá tentando achar um espaço pra fazer o gol. Necessita da vitória. E o Corinthians tá fechado. Tentando fechar os espaços do Denilson. Do Raí. Do França. Do Carlos Miguel. Como o Vanderlei pediu. E tentar o contra-ataque. Não acertou nenhum contra-ataque ainda com o Mirandinha. Mas é essa a esperança do Luxemburgo. Bonita jogada de Raí. Saiu da marcação de dois. Tocou no França. Tentativa na frente com o Carlos Miguel. Chegou rasgando. O Gamarra tira de lá. O lateral é para o São Paulo. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Raider 98. Férias para seus pés. E aí o Cidraque marcando a falta em cima do Carlos Miguel. Fica no chão ali o Carlos Miguel. Dá a impressão que tá meio gordo o Carlos Miguel. Meio gordinho. Ele é assim. Pequeno. Matarracado. Mas dá a impressão de que essa perna andou parada algum tempo. Tá meio gordo o Carlos Miguel. Olha só. Dá a pinta de estar um pouco fora de peso. Aí o goleiro meio. Serginho vai para a cobrança. Vem bola na área do Corinthians. São quatro São Paulinos por lá. Seis corintianos na marcação. Lá vem cruzamento. Olha a chance. Raí tentou ajeitar. Chegou batendo para cima de qualquer maneira. Marcelinho Carioca fez o corte. Mas cedeu o escanteio. Olha. Escapou do momento terrível. O time do Corinthians. Porque o França subiu sozinho para cabecear. Mas por pouco não alcançou a bola. Mas ele estava completamente isolado quando subiu para tentar a cabeçada. E o Nelsinho abriu um sorriso aqui. Porque essa jogada foi muito ensaiada ontem de manhã. Aí vem o Bolsonaro do Corinthians de novo. Olha o Marcelinho outra vez. Rincon tirou de lá. Contra-ataque corintiano. Souza. O toque para o Marcelinho. Vai para cima na marcação do capitão. Está impedindo. O Mirandinha prendeu demais o Marcelo. O Mirandinha se desesperou que ele estava livre. O Marcelinho ficou prendendo, prendendo, prendendo. Até receber essa falta aí. Na entrada do Fabiano. Fica no chão o Marcelinho e tem a chance de mais uma cobrança de falta. Está muito longe. Ele bate muito bem. Mas na verdade há muito tempo não faz nenhum gol de falta. 18 e 30. Como sempre ele ajeita a bola. Faz ali uma oração. Conversa com a bola. Aí Marcelinho para a cobrança da chamada intermediária realmente. Cinco faltas fez o Corinthians. Quatro o São Paulo. Partiu o Marcelinho. Mateu firme. No centro do gol pegou o Rogério. Hoje depois das emoções do futebol. Fausto Silva está de volta. Estará de volta o Fausto Silva para agitar o seu domingo com as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Aí veio o São Paulo. Sempre buscando a iniciativa do ataque. Denilson. Tenta o toque pelo meio. Ainda ele. A bola não chega para a Raí. Denilson fica no chão. Pé de falta. Sidraque diz que não houve nada. Vampeta com o Mirandinha. Olha o Bordom em cima dele para fazer o toque. Vai voltando o Bordom. E o lateral é para o time do Corinthians. O Juventus foi campeão italiano. O Juventus tinha aqueles quatro pontos de vantagem em cima do Internacional de Milão. A Internacional e do Ronaldinho. O campeonato só termina no próximo domingo. Mas o Juventus estava de um resultado positivo hoje para ser campeão. Então, La Vecchia Senhora ou a Velha Senhora como eles chamam. La Juve La Vecchia Senhora. Assim que os italianos se referem ao time do Juventus. Recordista de títulos no futebol italiano. Passa de um. Já tem mais de 30. Conquista mais um título aí. Galvão é sempre bom esclarecer. Tem muito torcedor que é supersticioso. Que não gosta desse uniforme número 2 do Corinthians. Mas hoje ele era necessário exatamente porque o mando de campo era do São Paulo. Juventus ganhou o jogo hoje por 3x2 em cima do Bologna. Como eu estou dizendo mais de 30 também ficou por conta da brincadeira, claro. Uma recordista de títulos italianos. Mas se aproxima, viu? Porque na verdade são 25. Aí tocando o time do São Paulo. Carlos Miguel. Tem categoria, faz o toque, só que se deu mal. Com mais categoria que ele. O Souza fez graça em cima dele. Vampeta. Partiu o Silvinho lá na esquerda. Não parte o lançamento. Aí o Souza. Trabalha para Marcelinho. Daí para Mirandinha. O capitão sai na cobertura com toda a experiência. Deixa o corpo para o Mirandinha. Gira no pé direito. Sai com a bola dominada. Mirandinha, você vê, ele está com a proteção. Em cima também da coxa esquerda. Ele que sentiu a coxa esquerda no primeiro jogo. Lembrando sempre o Márcio Santos. Saiu aí com a impressão de uma distensão muscular do músculo da coxa esquerda. Ele que teria que jogar esta partida hoje, terça-feira, contra o Vasco. Os dois grandes times, São Paulo e Vasco, valendo uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. E depois se apresentar a seleção brasileira. Mais uma preocupação para Zagallo. Aí Denilson. Tenta o toque pelo meio, tira a gamarra. Souza é quem domina. Bota a velocidade, dois em cima dele e sobra para Mirandinha. Capitão não dá o menor espaço para o Mirandinha. Mirandinha reclama, Souza abre os braços. E o São Paulo vem com o Serginho. Vinha. Fez bem o corte, Romeu. E tome devolução do capitão. Mirandinha pensa em dominar o capitão. Já vem, pimba. Joga de volta. Denilson. Encara bem a marcação do Rodrigo. Olha o cruzamento. A chance passou pelo Raí. Ele tem Zé Carlos mais atrás. Trabalha com o Zé. Daí para Alexandre. Passa pelo Fabiano. Chegou para o Flamengo. Sabateu. Ney. Olha o São Paulo. Ney de novo no lance. Sai do sufoco, Corinthians. Primeiro grande lance do jogo aos 22 deste primeiro tempo. No ataque do São Paulo, a finalização do França. Olha que defesaça ali do Ney. Grande defesa do Ney. E temos aí finalmente um cartão amarelo, Wright. Foi para o Fabiano. Aproveito para falar com o Nelsinho. Nelsinho, o que o São Paulo hoje está melhor do que o Corinthians? Na marcação, no preenchimento de espaço. Nós não estamos dando espaço para o Corinthians. São Paulo fazendo o que o Corinthians fez no mês passado. O Corinthians tomou o espaço. Sufocou o time do São Paulo. Foi correto, cartão amarelo, Wright? Foi correto. O Fabiano empurrou naquela jogada em que o jogador do Corinthians para. E não permite que a bola saia. Então, fez uma falta de necessário. Cartão bem aplicado. Aí vem o São Paulo de novo. Bem Romeu no corte. Trabalho o Corinthians. Souza é quem recebe. Mais atrás, Rodrigo. Outra vez com Souza. Dois na marcação. Denilson bate. Capitão domina a falta marcada. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú FAP. O fundo de aposentadoria programada do Itaú. Aí vem o Corinthians de novo. No show do intervalo, você terá os melhores momentos. Vai tirar a dúvida que porventura possa surgir aí. Neste primeiro tempo, você vai saber as opiniões do Netinho, do Daniel. O Netinho, do Negritude Júnior. Torcedor do Corinthians, o Daniel. Agora em carreira solo. Diz ele, torcedor fanático do São Paulo. Pelo que eu olho para ele, que ele está sofrendo aqui. Ele é fanático mesmo. Está sofrendo uma barbaridade. E vem bola na área do São Paulo. Olha a dificuldade ali do Rogério. Que o sol bate forte em cima dele. Belíssima tarde de domingo. Aqui no Morumbi. Tudo em cima por um grande espetáculo. Estádio lotado. Sol bonito. Céu azul. Está tudo em cima. E o jogo é bom. Aí o Souza. Zé ganho pelo corpo dele. É falta. O Sidraque marca a falta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brama. O Guaraná do Ronaldinho. Já foi de rever o lance. Olha o cruzamento para a área. Já tem bola na área. O jogo está ligeiro. Zé Carlos. Tenta sair o São Paulo com o Raí. Recama o toque de mão do Souza. Ficou. O ato também achando que existiu. O toque já marcou. O São Paulo já cobrou. Você tem aí a repetição do lance. Tocou com a mão esquerda realmente o Souza. Ou não. Não teve intenção. Queria ver até por outro ângulo. Diga Zé. Não teve intenção na minha opinião. Essa tomada de bola. A bola tocou efetivamente. Sem que ele levasse o braço a bola. Então está bom. Tocou. Se não houve a intenção. Não era para marcar. Também já não acondicionado. O jogo seguiu. A bola já voltou. Ficou por isso mesmo. Aí o Marcelinho Carioca. Encoma a gente do peito. Gira bem na frente do Fabiano. Atrás o Vampeta. Dois na marcação. Carlos Miguel chega cometendo a falta. Sidraque marca mais uma. Você vai ver hoje no Fantástico de Nova York. Ednei Silvestre explica como funcionam as duas drogas que estão reacendendo a esperança de cura total do câncer. Isso é importantíssimo. É uma esperança. Uma torcida que todos têm. A humanidade tem que se consiga encontrar essa cura definitiva do câncer. O Ednei Silvestre hoje fala sobre essas duas drogas que reacendem essa esperança. Hoje no Fantástico. Aí o Raí. É bom ficar de olho já já a partir daqui. No Bordão e no Mirandinho. Lá vem o França. Pé direito. Bateu. Outra vez. Nem salva o Corinthians. Desespero no banco de reservas do São Paulo porque foi uma grande oportunidade. Olha o França batendo com a ponta dos dedos pegou o Ney. Segunda grande e importante defesa do Ney. Nenhuma do Rogério. Sinal que o São Paulo está chegando mais, Casagrande. O São Paulo está melhor. Não só isso. O Corinthians joga errado também. Está tentando reter a bola para passar o tempo. É muito cedo isso. O Mirandinha não tem essa característica e está fazendo isso. Por isso que você está falando toda hora. O capitão antecipa e vai para o jogo. Porque o Mirandinha não sabe segurar a bola. Aí o Alexandre fazendo boa abertura para a Zé Carlos. Lá vem o São Paulo. Olha o cruzamento. Bola para a área corintiana. Faz o toque de peito. O Rodrigo. Era só deixar ela passar que ela ia pela linha de fundo. Você está vendo o lance anterior? A belíssima finalização do França. A defesa do Rodrigo. Olha o Lestizaba ali como levantou. O Márcio Santos que já está com uma proteção ali de borracha e gelo na coxa esquerda. Ele que saiu sentindo a coxa esquerda. Mas lá vem o contra-ataque do Corinthians. Botou para correr o Marcelinho. Olha o lançamento. Para a Sousa. É bom. O Mirandinha pediu. Vai voltar no Marcelinho. Lançou na direita. Chegou. O Serginho botou para fora. Outro ataque em altíssima velocidade do Corinthians. Tentativa de lançamento para o Marcelinho. E o Serginho chegando. Botando para fora. E cedendo o escanteio. É bom lembrar que foi numa cobrança neste lado do campo. Deste lado com o Marcelinho. Que o Cris fez o gol da vitória do Corinthians no primeiro jogo. Lá vem o Marcelinho na cobrança. Bateu forte. O toque de cabeça. A chance. Outra vez do Cris. Primeiro o Mirandinha. Depois o Cris. Pela primeira vez. Chegou levando perigo o time do Corinthians. Aos 28 no primeiro tempo. Mirandinha. Olha o Cris sozinho. Ficou plantado. Pregado no chão. O Serginho torcendo para ele cabecear para fora. Valeu a torcida. O Serginho ele botou para fora. Lá vem o São Paulo. O jogo é bom. Carlos Miguel. Dura marcação do Vampeta. Trabalha para Fabiano. Daí para Alexandre. Tem Zé Carlos lá pela direita. Se mexeu o França. Para Miguel. Para Raí. Toca bem o São Paulo. Aí para Denilson. Rodrigo em cima dele. Vampeta na cobertura. Ele faz a finta. Tenta o cruzamento. Insiste Denilson. Melhor para o Cris. Aí Serginho. Joga por baixo. Denilson ficou sentindo a pancada na cabeça. Chegou rasgando. O Serginho vai tomar cartão amarelo. Aí o Denilson reclamando. Tomou a cabeçada ali. Do jogador do Corinthians. Jesus Sidraque. É assim que faz, Geraldo. Você sai do bolo. Chama para o canto. É para mostrar claramente quem foi. Você vê a entrada. Foi uma entrada forte. Desnecessária. Que a bola estava com o Marcelinho à frente. Ele atinge o Marcelinho no tornozelo. Essa entrada. pela regulamentação que a FIFA vai adotar na Copa do Mundo. Vai merecer a expulsão. Que é a banda da Itália. Agora de Marrocos. Da Tunísia. Aí não vale. Está escrito, viu, Valvão. Está no papel. Está escrito. E está lá no campo. Aí eu quero ver. É outra história. Concordo com você. Vou esperar a Copa. Aí o Silvinho. Zé Carlos. Carlos Miguel recebe pelo meio. Alexandre. França. Girou para a Serginho. Botou na frente. Chegou o São Paulo. Perdeu a passada. Aí no toque. Cadê a chão de um gol. Perdeu o Raí. Na cara do gol. O Raí perdeu aos 30 minutos do primeiro tempo. Insiste o São Paulo. Alexandre. Faz o toque de lado. São Paulo toca a bola. Tem iniciativa. O Corinthians se segura. E a torcida do Corinthians. Tanto não está acostumada com esse Corinthians atrás. Se fechando e se segurando. Que ela pouco grita no Morumbi. Aí o Zé Carlos. Na tentativa de cruzamento. Toque. França. Raí meteu a cabeça. Gol! É do São Paulo! É do São Paulo! gols importantes pelo time do São Paulo. No seu retorno depois de 5 anos. meteu a bola. Meteu a cabeça na bola. Raí. Não deu chance para o Ney. Saiu para o abraço. Para você curtir. Por todos os ângulos. Por todos os lados. De todas as formas. Raí faz o gol do São Paulo. Está aí Raí no seu retorno. A torcida do São Paulo. 5 anos depois volta a gritar o nome dele. Raí. Raí se escuta no Morumbi. 1 para o São Paulo. 0 para o Corinthians. Aí outra vez o lance. Olha como o Raí. Essa é a câmera chamada cable camera. A câmera que fica num cabo. Correndo no cabo. Como se fosse um bondinho ali. Um teleférico. Corre por cima do estádio. Um ângulo diferente para você. Curtiu. Belíssimo gol do Raí. Ele tinha perdido a chance um minuto antes. Na bola que veio por baixo. Ou menos de um minuto antes. De cabeça não deu. 1 para o São Paulo. 0 para o Corinthians. Que essa grande resultado é justo? Justíssimo. O jogo merecido. O São Paulo joga melhor. Hoje. Diferente da semana passada. Tanto o Serginho como o Zé Carlos estão conseguindo jogar. The News está jogando. O Carlos Miguel está jogando bem. O Raí marcou aquela presença diária. De um cabeceador. Aquela jogada aérea. Que eu tinha falado no início. Com a entrada do Raí. O São Paulo ia poder fazer. Então é isso mesmo. O São Paulo está melhor. O Corinthians está evitando o jogo. O lançamento para a Denilson. Apenas tiro de meta para o Corinthians. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Gol. O menor custo de manutenção do país. Você viu lá mais uma vez a torcida especial dos jogadores do São Paulo. Neste dia das mães. As mães dos jogadores do São Paulo. Por lá. Então as mães do Zé Carlos, do Capitão, do Márcio Santos, do Alexandre, do Fabiano. Aí Marcelinho faz o toque por meio. Se nós falamos aqui que o Juventus foi campeão italiano, o resultado é surpreendente hoje. O Atlético de Madrid despencou uma goleada de 5 a 2 para cima do Barcelona. O Barcelona já é campeão, mas perdeu as duas últimas. O campeão se entregou. Não quer mais saber. Só quer saber de festa. O Júlio já foi campeão da Copa, campeão da Liga. Quer mais o quê? Só que o Juninho fez uma grande apresentação, segundo as informações, na que está goleada de 5 a 2 do Atlético de Madrid em cima do Barcelona. E o Rivaldo fez um dos gols do Barcelona. O Rivaldo que é titular da Seleção Brasileira. Olha só. Você viu ali. A mãe do Márcio Santos. E a mãe do Capitão. Ali de branco a mãe do Capitão. A mãe do Capitão, dona Gracielidia. E a mãe do Márcio Santos, dona Vilma. Na comemoração do gol do São Paulo. O Corinthians não se entrega. Um para o São Paulo, zero para o Corinthians. Aí o Danilson. A essa altura, o Daniel está aqui sorrindo. Me ajudou a gritar o gol, porque não se conteve. Gritou junto. O Netinho já vive com aquele sorriso aberto. Está com a expressão fechada aqui. Está invocado o Netinho. Lá vem o São Paulo. Alexandre. Tentou o lance individual. Botou na frente. Chegou o Gamarra. Recupera para o Corinthians. Aí o Silvinho. Deu duro o Zé Carlos na marcação em cima dele. Chega cometendo a volta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Cerveja Kaiser. Comece a torcer. Abra uma grande cerveja. Zé Roberto Ratti. Está bem o Sidraque, não? Vai bem no jogo? Está bem. Está tranquilo. Está fazendo com que o jogo esteja na sua mão. Sob o seu controle. Eu acho que isso é importante. Eu, inclusive, estava pensando. Antes do gol, disse o seguinte. Esse jogo, para pegar fogo e complicar o trabalho do árbitro, é sair um gol. Porque aí o outro vai com desespero. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, 100%. 35 do primeiro tempo, 1 para o São Paulo. Gol de Raí. 0 para o Corinthians. Aí o Souza. Trabalha o Corinthians. No primeiro jogo, 2 a 1 para o Corinthians. No primeiro jogo, 2 a 1 para o Corinthians. Os três gols de cabeça. Agora 1 a 0 para o São Paulo. Também gol de cabeça. Por enquanto, são quatro nessa grande decisão. Os quatro de cabeça. Caiu esquisito ali o França, hein? O Gamarra foi no lance. Meio que desequilibrou o França. O França caiu sem proteção. Ou seja, chamo de cair sem proteção. Sem você colocar as mãos primeiro. Sem colocar os pés. Caiu ali. Bateu as costas, realmente. Fica sentindo o França. Lá vem o Corinthians. Olha o cruzamento. Rogério sai do gol para fazer a defesa. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Raider 98. Férias para seus pés. Aí vem tocando o Corinthians. O Paraguai, o Gamarra. Ele também vai estar na Copa do Mundo. Copa do Mundo. Hoje é dia 10 de maio. A Copa do Mundo começa no dia 10 de junho. Um mês exatinho. Para que você prepare aí a sua torcida. Abertura da Copa do Mundo. Brasil e Escócia. No estádio de Saint-Denis. No subúrbio de Paris. É claro, a Globo vai estar lá. Trazendo todas as informações para você. Aqui até lá nós vamos sempre parando. Já temos nossas equipes de reportagens por lá pela França. A partir de agora, mais do que nunca. Clima de Copa. Para a estreia do Brasil no dia 10. Contra a Escócia. Abrindo a Copa do Mundo de 1998. A chamada Copa da França. Aí vem o Corinthians. Rodrigo. O toque para Marcelinho. Na soma dos resultados. Opa! Entrada criminosa do Bordão. Marcelinho deu a sequência. O Sidraque vai mostrar cartão para o jogador de São Paulo. Se não pode, fica barato. Foi muito dura, muito feia e desleal. A entrada do jogador do São Paulo. Já já nós vamos ver de novo. O Sidraque imediatamente meteu a mão no bolso. É que como levava vantagem o Corinthians, assim que parar, ele vai lá no jogador do São Paulo. Quer ver? Parou. Lá vai ele. E acho que ficou de graça José Roberto Wright, o cartão amarelo. É, ficou barato. E se o jogador do Corinthians não pula, porque ele pulou, ia pegar no meio do tornozelo. Uma expulsão aí caberia perfeitamente. Primeira falha do Sidraque. O Bordão é o chamado, é aquilo que eu falei. Quero ver na Copa expulsar. Todo dia a FIFA diz. Carrinho por cima da bola, tem que expulsar. Não vejo ninguém expulsar ninguém. Aí o Rincón. Marcelinho. Tentativa do Souza. Recupera Carlos Miguel para o São Paulo. Aí o Raí. Lançamento na tentativa do Denilson. Recuo de cabeça do Vampeta para o goleiro Ney. Vamos passando aí dos 38 minutos deste primeiro tempo. Bom o jogo do Morumbi. A grande decisão do Campeonato Paulista. Aqui casa lotada, estádio cheio. O campeonato começou no dia previsto, vai terminar no dia previsto. Espetáculo lindo, o Brasil inteiro assistindo a decisão do Campeonato Paulista. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, ninguém sabe nem se tem jogo no estadual do Rio de Janeiro. Olha o lançamento para a área. Que coisa triste, não? Como alguns dirigentes incompetentes conseguem destruir todo um passado de glória de um futebol. Olha o contra-ataque do São Paulo. França domina. Mais abertura aqui na esquerda. Denilson. Aí para cima da marcação, Vampeta. Puxou para a linha de fundo. Olha o cruzamento. França, a bola passou por ele. Olha o Denilson aí. Desesperado, o São Paulo ainda recuperou do outro lado com o Raí. Vem bola na área do Corinthians de novo. Você está vendo o replay. Agora sim, ao vivo outra vez. A tentativa era do Raí. Fez o corte, Silvinho. Gamarra. E o recuo para o goleiro Ney. Vamos aí a informações. O último título paulista do São Paulo foi em 1992. Tinha o Raí jogando no time do São Paulo. Aí que fez o gol. Neste, por enquanto, um para o São Paulo, zero para o Corinthians. E o Corinthians tenta o bicampeonato. O Corinthians que foi campeão no último ano, em cima do São Paulo. Foi um empate, porque eram quatro times. Todo mundo jogava contra todo mundo. Naquele jogo, o empate servia para o time do Corinthians. E o Corinthians que foi bicampeão pela última vez em 82 e 83. Duas vezes em cima do São Paulo. Aí é coincidência que agradava ao torcedor corintiano. Mas, por enquanto, o São Paulo é que vai fazendo a festa. Um para o São Paulo, zero para o Corinthians. 40 minutos. Murumbi, primeiro tempo. Daqui a pouquinho, show do intervalo para você. Informações. Gol. Melhores momentos. O netinho do Negritude. O Daniel. O netinho corintiano. O Daniel. São Paulino. Vamos ver o que eles estão achando do jogo. Faustão que está acompanhando a gente. Faustão que volta depois das emoções do futebol. Aí o França. Convidar o meu amigo Fausto Silva para participar do intervalo com a gente também. Aí o Serginho. Não teve o domínio. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Itaú-Fap. O fundo de aposentadoria programada do Itaú. Aí vem tocando o Corinthians pelo meio. Vampeta. O lançamento para Marcelinho. Tentou de calcanhar, deixou de graça para Zé Carlos. Não está num domingo. Muito feliz o time do Corinthians, não. Asagrande. Muito se falou do chamado nó técnico que o Luxemburgo teria dado no Nelsinho no primeiro jogo. Daí a vitória do Corinthians 2x1. Depois desse ataque você vai falar. Agora o Nelsinho vem. Arrisca. Bota o Raí que pouco treinou. Bota o Carlos Miguel no lugar de um homem de marcação. Lá vem o São Paulo. O Denilson tenta o lance. É escanteio que favorece o São Paulo. Está dando troco o Nelsinho, não? Está dando troco, mas eu acho que o Corinthians está jogando... Jogou errado, na minha opinião. Você necessita do empate, mas você não quis sair para o jogo. Ficou esperando. Tomou o gol. Agora você vai ter que mudar todo aquele esquema táctico que você colocou. Era melhor você sair para o jogo normal. Se você fizesse um gol, você retraiu um pouco. E ele não fez isso. Vem bola na área do Corinthians. Denilson na cobrança. Jogou para lá. O toque de cabeça. Ney! No meio do gol. Pegando bem a cabeçada do Fabiano. Não tem ninguém do Corinthians aí. Isso que o Casagrini balança os braços aqui. Aí você vê o Fabiano. A bola passou ali pelo Silvinho e tranquilo o Ney. Estava lá no gol para fazer a defesa. Olha o Wanderlei Luxemburgo aí preocupado, é claro. Estrategista que é. Deve estar pensando o que ele vai fazer no intervalo para tentar modificar. Neste estado de coisas aqui no Morumbi. Rincón chegou empurrando em cima do Serginho. Mão esquerda, braço esquerdo. Chegou empurrando o Rincón. Cidraque em cima do lance. Marcando a falta. Eu sempre tenho medo de queimar a língua, mas... É bom ver uma abertragemina segura, firme assim, né? Eu sempre tenho medo de queimar a língua quando falo de abertragem, mas... Cidraque está sempre ali marcando. Aí o Ney. Serginho vai para a cobrança. Foi para a área o Bordom. Por lá também o Raí. Também o França. Carlos Miguel. Todo o time do Corinthians na marcação. Serginho na cobrança. A sobra do Marcelinho vai tentar ligar o contra-ataque do Corinthians. Tocou de lado. Para a Sousa. Antes dele chegou o Serginho. Aí o lateral esquerdo do São Paulo vai saindo na marcação de Sousa. Já olhou para o Raí. Lançou absolutamente para ninguém. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Brahma. O Guaraná do Ronaldinho. Aí o Rogério saindo do gol. Mirandinha estava ali perturbando a vida do goleiro do São Paulo. 43 e 40. 1 para o São Paulo. 0 para o Corinthians. Toque de mão na passagem ali do Romeu. Outra vez o lance favorecendo ao time do São Paulo. Está aí o Sidraque. Alguém falou para ele mostrar cartão. Ele fez que não. Por enquanto está dono do jogo. Aí o Alexandre. O Ronaldinho está ali do lado do Wanderlei no Xambuco. Está nervoso o Wanderlei. Está na lateral do campo o tempo todo. É. E falando muito pouco. Mas quando fala é com relação ainda à marcação. Ele não tomou nenhuma atitude para que o time ataque de forma diferente. Está mais é pensativo. E o Nelsinho do outro lado, Tomé? Nelsinho está calmo. Pedindo para o Bordão, por exemplo. Calma. Ele sentiu que realmente a jogada anterior foi muito violenta. Aí o Bordão na marcação em cima do Rincón. E o Rincón deixou, segundo o Sidraque, deixou a perna para o Bordão bater. É isso, Wright? Ele foi em cima do Bordão. Ele vai lá, dá uma limpa, pé de limpa e vai em direção à bola. Bem marcado. Aí você vê aí essa pisada. Ainda usa o cotovelo também. É aí que o Wright se refere ao pé de limpa. Ou seja, empurra o jogador. Já vi que isso é uma expressão de hábito de futebol. Porque o Arnaldo também já falou isso. Ele não é de pé de limpa. Pé de limpa e empurra para lá que fica com a bola aqui, é isso? Que fica com a bola, exato. Tá certo. Peladeiro também, né, Galvão? 45 do primeiro tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Aí o Nelsinho. E aí o Vanderlei Luxemburgo. E aí o São Paulo tocando. Já já vamos chegar ao final deste primeiro tempo. Estamos por conta dos acréscimos de Sidraque Marinho. Segundo o José Roberto Wright, por enquanto, teve uma atuação perfeita. E o Casagrande já disse que o São Paulo merece essa vantagem de 1 a 0. É justo, né, Casagrande? É justo. Joga muito melhor. O Corinthians, além de estar jogando mal, marca mal. E o Mirandinho não está em condições, na minha opinião. Aí o Denilson partiu, pintou a falta nele e vai pintar também o cartão. O Sidraque puxou ali a caneta para anotar. Vai esperar que o jogador do Corinthians se levante. Ele está caído, faz o procedimento correto. É o Cris. Está esperando o Cris se levantar. Vai chamar o Cris de lado. Olha lá, chamou. É dono da situação, o Sidraque Marinho. Sem dúvida, seria a vez do Márcio Rezende de frente. As dias da Copa do Mundo, é claro, justa a indicação dele. Mas a gente lamenta que pela idade o Sidraque não vai ter chance de ir a uma Copa do Mundo, como foi o nosso Arnaldo César Coelho, como foi o nosso Zé Roberto Wright, como agora vai o Márcio Rezende com justiça. O Sidraque, pela idade que tem, com toda essa capacidade, ele não vai ter como esperar, por exemplo, a Copa de 2002, não vai poder participar de uma Copa do Mundo. O Márcio Rezende está bem entregue à arbitragem brasileira. O Sidraque, como era o último, poderia ir nessa, o Márcio na próxima, onde ele também teria idade. Você viu lá o Márcio Santos com o gelo ali colocado na coxa esquerda, ele não consegue nem ficar em pé direito. Sei não, hein? Parece que foi séria a coisa. Vamos ver aí. A sequência se apresentou na seleção. Partiu o Bordão, partiu a bomba, passou por cima do gol, apenas tiro de meta para o Corinthians. Sidraque vai pedir a bola para terminar. Está lá o Sidraque, aos 46 e 50. Você revê aí a cobrança do Bordão, pediu a bola a Sidraque Marinho, ergueu o braço. Final do primeiro tempo, um para o São Paulo, zero para o Corinthians, por enquanto. Vai dando o São Paulo como campeão de 98. Sidraque está ali conversando. Vamos ver se dá em off antes de começar. Faz um pagode aí, Nath, rapidinho. Daniel, meu amigo, escuta o que eu estou te falando. Sou netinho da Coab, coração corintiano. Nosso jogo vai ser 3x1, você vai ficar falando. Aí, autoriza Sidraque Marinho, reiniciado o jogo no segundo tempo. Um para o São Paulo. Zero para o Corinthians, o gol marcado por Raí no primeiro tempo. O Corinthians tem aí 45 minutos para tentar pelo menos um gol, chegar ao empate, permanecer com a vantagem de um gol na soma dos dois jogos para ser o campeão paulista. O Corinthians mudado, hein? O São Paulo, segurando o resultado, é campeão. Vai tentar mais um lançamento para Denilson. Saiu do gol daí para fazer uma defesa. Então eu começo com o Mauro Naves. Qual é a alteração no time do Corinthians? Saiu o Rodrigo, lateral direita. O Vampeta que vai jogar ali agora por aquele setor. E entrou o Didi, camisa número 9, que já marcou 6 gols nesse campeonato. Está com a bola aí, ó. Portanto, o Didi número 9 no lugar de Vampeta número 2. Falta dura ali do Carlos Miguel. Já é terceiro do Miguel, hein? Está no barato ele aí com o Cidraque Marinho, que já fez três faltas duras o Carlos Miguel. Impresso o Corinthians na cobrança. Portanto, o Vampeta foi lá para a lateral direita. O Didi entra para formar a dupla de atacante com o Mirandinha. Lá vem o Corinthians por baixo. Silvinho tentou. Chegou por baixo. O Zé Carlos foi na bola. Fez o corte. Apenas escanteio favorecendo ao Corinthians. A alteração é boa, Casagrande. Eu acho que o Mirandinha deveria sair, porque ele está machucado. Aparentemente machucado e não está dando contra-ataque. E o Vampeta jamais o tiraria do meio, porque é um jogador que toca a bola redondinha e ele começa o ataque do Corinthians. Aí a tentativa do escanteio do Marcelinho. A bola muito fechada. Vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para o São Paulo. E o São Paulo mexeu alguma coisa, Roberto Tomé? Não, é o time que terminou o primeiro tempo. Por tanta pena, mas aquela alteração, a entrada do Bordeaux no lugar de Márcio Santos, quando o Márcio Santos sentiu a perna esquerda. Aí vem o França. A bola tocada na frente. Arriscou o chute para o gol. Aí o de mão esquerda do Ney para fazer a defesa. Você vai ver a repetição. Ali em cima do Gamarra. A bola ia para fora, mas por questão de segurança o Ney foi lá, fez a defesa. É o escanteio para o São Paulo aqui pela direita. Tentativa de cruzamento do Fabiano. Chegou na marcação por lá o Romeu. Outra vez o escanteio, favorecendo ao time do São Paulo. Outra vez o Denilson para a cobrança. Cobrou curtinha para Zé Carlos. Recebeu de volta. Raí na área. Ele tentou bater para o gol. Bateu em cima do Romeu. Aí o Souza. Marcelinho. Parte com a bola na velocidade. O Vampeto lançamento na frente. Saiu o Rogério. Chegou antes do Mirandinha para fazer a defesa. E o Casagrande faz aqui um gesto dizendo que sentiu que o Mirandinha não tem o pique. Ele não tem condições ideais. Desde o início, né? O Mirandinha, o forte dele, a velocidade, tem uma velocidade incrível. Essa bola, ele pegaria, anteciparia o Rogério. Ele não está conseguindo dar o pique. Não está conseguindo dar o pique. Incrível. Essa bola, ele pegaria, anteciparia o Rogério. Ele não está conseguindo dar o pique. Ele não está conseguindo arrancar. Eu acho que está prejudicando até a equipe. Porque o Luxemburgo fez o esquema em cima do contra-ataque. E não está saindo porque o Mirandinha não está tendo o pique. Luxemburgo botou todo mundo para aquecer. Mandou todo mundo sair do banco para aquecer. E o técnico Nelsinho grita desesperadamente para o Miguel Colar marcar o Rincón. Aí a falta que favorece o Corinthians. A falta em cima do Silvinho. Dois em cima dele. Fabiano e Alexandre. Ficou no chão o Silvinho. E o Marcelinho tem a chance de uma nova cobrança de falta. O Corinthians não marcou nem o gol de falta nesse campeonato paulista. Fez quatro este ano. Três com o Marcelinho. Uma com o Célio Silva. Nenhuma no paulista. Aí o Marcelinho para a cobrança. Três na barreira. O Rogério lá no fundo. Partiu o Marcelinho. A bola descaiu, mas não o suficiente. Passou por cima do gol. É tiro de meta outra vez para o São Paulo. 1x0 São Paulo. Você revê a cobrança aí. Veja como a bola sobe, sobe. De repente ela cai. Só que não caiu o suficiente. E o tiro de meta. É para o São Paulo. 1 para o São Paulo. 0 para o Corinthians. Aí o Denilson. Fez o toque no meio com o Carlos Miguel. Quem domina é França. Partiu o Serginho lá na esquerda. Aí França. Bom jogador. Linda finta do Denilson. Botou na frente. Abriu espaço. Pé na esquerda. Bateu cruzado. Ney. Pegou o chute e saiu fraco. Afon grita aqui do não. Era o Netinho gritando desesperado com o drible do Denilson. Mas o Cris passou absolutamente lotado. Lindo lance do Denilson. Alexandre. Diga Mauro. A atenção especial no aquecimento é para o Edilson. Inclusive já tirou o agasalho a pedida do Luxemburgo. Aí o Rincon. O toque para Didi. Tem a chance. Capitão. Ele bateu para o gol. Gol. É do Corinthians. Didi. Didi número 9. É o 5 e 30. Que golaço do Didi. Ele fez a finta do capitão. Bateu de rosca na bola. Botou efeito. Ela fez a curva. Você viu que linda a imagem. O Rogério se esticando todo. Não conseguindo chegar. Por outro ângulo. Que lindo chute do Didi. Se estica todo. O Rogério não chega. Um para o Corinthians. Olha só aí a mãe do Cris. Do jogador do Corinthians. O Cris. A dona Celina. Vibrando muito. A mãe do Cris. No último domingo tivemos o pai do Cris. Aqui vibrando com o gol do Cris. Hoje a dona Celina. As mães corintianas. A mãe do Ney. Do Van Peta. E a mãe do Cris. As três fazendo a festa ali. Neste empate do time do Corinthians. Num lindo gol do Didi. Tudo igual. E agora é o Corinthians quem está levando. Um a um. Você soma com dois a um do Corinthians. Está três a dois para o Corinthians na soma. Tem muito jogo pela frente. Olha o lançamento para a área. Chegou o Didi auxiliando a defesa. Fazendo corte de cabeça. É escanteio que favorece o São Paulo. Lá na esquerda do seu ataque. Por outro ângulo. A câmera colocada lá no cabo. Lá em cima do estádio. Que lindo chute. Linda finalização do Didi. Olha o jogo. Vai pegar fogo, hein. Só sete minutos agora. Um a um. E por enquanto quem leva é o Corinthians. Olha o São Paulo. Carlos Miguel girou o corpo com muita categoria. Olha só. Onde a bola vai passar. Não deu para o Ney. Ela passa ali perto a trave direita. Vai ser de arrebentar o coração. Este segundo tempo. Para você ver de novo a tentativa do Miguel. Como a bola passou tirando tinta ali da trave direita. Tudo igual no Murumbi. Um a um. Corinthians e São Paulo. Se manifesta finalmente a torcida corintiana. Cris bateu mal. Tiro de meta. Tentativa do São Paulo. Silvinho recupera para o Corinthians. Agora muda toda a história, Casagrande. Muda. O Mirandinho é o Mirandinho. O Didi fez um golaço. Lá vem o Corinthians. Marçalinho lá pela direita. Puxou para o Didi. Para desespero dos São Paulinos. Partiu o Didi. Levou vantagem. Bateu. Que fase do Didi, hein? Grande defesa do Rogério. Rincou. O Colombiano bota na frente. Não deu para ele. Tenta dar o troco. O São Paulo. O jogo não para, meu amigo. Alexandre botou para cima. De cabeça, Zé Carlos. Bota no chão o Fabiano. Mas toca, toca errado. Lá vem o Corinthians de novo. Acordou o Corinthians. Acordou a torcida do Corinthians. Capitão por baixo na bola. Este é o Alexandre. Aí vai tocando o São Paulo. O Corinthians fez gol em todos os 13 jogos. Foram 12. Foram 10 jogos na fase de classificação. Aí os dois jogos com a portuguesa. E depois o primeiro jogo. Contra o São Paulo, este seria o décimo quarto. Mas pode dizer que fez gol em todos os 14 jogos na Sampira. Só para completar, Galvão. Mesmo assim, a entrada do Edilson seria interessante. Porque o Mirandinha realmente, eu acho que não tem condições normais do jogo. Mas o Alexandre já mudou de ideia. Conversou, foi com o Marcelinho Paulista. Olha a bola passando ali pelo Denilson. É aquela história. Olha, com um 0 a 0, ele estava classificado. Ele era campeão. Com 0 a 1, era o São Paulo. Olha a câmera invertida do outro lado. Mostrando por outro lado o lindo chupo do Didi. O gol do Corinthians. Com 1 a 1, ele volta a ser campeão. Olha a vibração do Luxemburgo lá embaixo. Do técnico corintiano. Um lindo gol realmente do Didi. O Xemburgo se abraça ali com o Romeu, com o Silvinho. Aí o capitão. Vai saindo pelo meio com o Raí. Faz a proteção, Raí. Bonita jogada. Toca de lado para o Zé Carlos. Faz a finta. Mirandinha deu duro em cima dele. Cidraque marca a falta. Copa 98. A Globo é mais Brasil. Gol. O menor custo de manutenção do país. Tivemos aí mais um cartão amarelo. Foi para o Romeu que chutou a bola depois do Juiz de até a picada falta. Por indisciplina. Na falta do Mirandinha. Depois da falta do Mirandinha. O cartão amarelo para o Romeu. Lá vem o Corinthians. Contra-ataque. Gamarra. Botou para Mirandinha. Vai para cima do capitão. Ainda Mirandinha. Sai da marcação de Fabiano. Faz a abertura mal feita. O Alexandre recupera e puxa o São Paulo para frente. Tentativa do Carlos Miguel. Ele e o Gamarra. O Miguel quando chutou deu de bico ali na perna do Gamarra. Ficou sentindo o paraguaio. E não houve falta. Porque estava até de costas o Miguel para o lance. É isso, Raik? É, não tinha intenção. Ele nem viu o Gamarra indo em direção. O Gamarra indo em direção à bola. Ele toca sem... Olha lá, olha lá. O Gamarra entrou muito mais rápido. Vai sair o Souza no Corinthians. Daqui a pouco sai o Souza. Sai o jogador de ligação. Entra o Marcelinho para segurar um pouco mais no meio campo. O Marcelinho paulista. O Gamarra já recuperado. Tira mais uma. Alexandre perde o domínio. É o Didi, ó. Vai enfermizar a vida do São Paulo. Entrou com tudo o Didi. Aí para cima do Bordom. Alexandre também na marcação. Ficou livre o Souza na esquerda. Ele prendeu a bola. Ficou olhando só para a bola. Se empolgou com o seu próprio sucesso. Aí se atrapalhou. Aí o Raik. E o técnico Nelsinho manda o Ariste Saba, o atacante, para o aquecimento. São as circunstâncias do jogo. Por enquanto vai dando o Corinthians no título. São Paulo prepara o atacante. O Corinthians prepara um jogador de marcação no meio campo. A opinião é de Casagrande. Bom, é o que os dois técnicos querem. O Luxemburgo agora vai voltar àquele esquema que estava no primeiro tempo. Fechar mais o Corinthians. Tentar segurar o empate para ser campeão. E o São Paulo precisa vencer. Eu acho que ainda é cedo para tentar colocar dois, três atacantes. São Paulo já está ofensivo dessa forma. Não precisa agora de um outro atacante. Aí você vê o Souza batendo de qualquer maneira. Chegou rasgando. Foi a última participação dele no jogo. Sai o Souza para a entrada do Marcelo Paulista. Camisa 14. Marcelinho Paulista, portanto, com a camisa de número 14. A segunda alteração do time do Corinthians. A primeira deu certo. O Vanderlei botou o Didi. O Didi fez o gol do empate. É, e o técnico Nelsinho vai fazer uma modificação ousada. Vai tirar do Zé Carlos, lateral direito, para a entrada do Aristes Saba. Daqui a pouco explica o Casagrande como é que fica isso aí. Rai, ótima devolução. Olha o franço. Olha o gol do São Paulo. E o gol do São Paulo. França Aos 12h30 Tabelou com Raí Raí botou o França na cara do Goldberg e faz Aí o artilheiro do São Paulo bateu de lado Tirou do Ney, saiu pro abraço Volta por enquanto a ser o São Paulo O campeão paulista de 98 2 para o São Paulo, 1 para o Corinthians Olha a tabela do Raí Olha o Raí aí, Zagalo A tabela com o França, botou o França na cara do Goldberg O França fez no toque 2 Para o São Paulo, 1 para o Corinthians Aí você vê a informação Aí você vê a informação O 11º gol de França 2x1 São Paulo Você soma tudo agora Está 3x3 e com 3x3 na soma do 2x1 do jogo Com 2x1 do outro Vai dando o São Paulo como campeão de 98 Mas eu volto a dizer, repito a mesma coisa que disse Quando o Corinthians fez o gol Tem muito jogo pela frente Haja coração Corintiano, coração São Paulino Vamos chegando agora aos 14 do segundo tempo Temos pelo menos mais 31 de jogo 2 para o São Paulo, para o Corinthians É, o São Paulo volta a ser campeão E o Aristissabão, é claro, volta para o banco de reservas Claro, porque agora o São Paulo precisa do gol E como é que fica o Luxemburgo Que tirou lá o seu homem de ligação Botou de marcação E agora tem que fazer o gol de novo Agora é o seguinte, o volante técnico está na lateral direita Você tem dois volantes com a mesma característica Que tocam muito para o lado Não tem a característica de criar a jogada E o Corinthians precisa vencer Agora só outro detalhe Para quem vaiou o Raí lá no Maracanã duas semanas atrás Está vendo o Raí aí que poderia estar na seleção Poderia ter uma oportunidade real Não aquela falsa oportunidade contra o Gentil É, podia estar mais tempo na seleção Ter feito uma série de jogos Exatamente Para mostrar o seu trabalho A sua imensa categoria Sua imensa capacidade Não só 70 minutos, né? Sob uma pressão terrível Muito bem A seleção é aquela que está lá, Casa Grande É por ela que nós vamos torcer Vamos torcer muito Sem dúvida Aí o cruzamento do Silvinho A bola passa, vai para fora Apenas o tiro de meta Agora há pouco você viu um lance Uma imagem bonita aí O França que fez o gol Começou, deu mandou beijos Para a dona Francisca Para a sua mãe Que agradeceu ali E além da categoria O Raí teve muita elegância também Porque em nenhum momento Ele fez críticas ao técnico Zagallo Só achou que as vaias foram injustas Para ele no Maracanã Aí o corte do Corinthians Domina o São Paulo Raí Faz o toque para Carlos Miguel Outro que faz boa partida No time do São Paulo Há falta em cima dele Copa 98 A Globo é mais Brasil Cerveja Kaiser Comece a torcer Abra uma grande cerveja Dois para o São Paulo Um para o Corinthians Raí E França para o São Paulo Didi para o Corinthians E daqui a pouco Edilson no Corinthians É, botou um homem de marcação Agora vai ter que voltar Traz no que fez Para botar um atacante Aí o Vanderlei Luxemburgo E o Edilson fazendo ali O seu aquecimento final Arrumando as meias E a falta que é contra o Corinthians Contra o goleiro Ney Você revê aí o lance Continua bem o Sidraque, Zé Roberto? Continua bem Está tranquilo A falta agora muito bem marcada Espero que continue Aí a barreira de quatro Do time do Corinthians Marcelinho Paulista Romeu, Cris e Ivan Peta Lá vem cobrança Serginho bateu direto Ela passou ali zumbindo A rede pelo lado de fora Assustando o goleiro Ney Olha só o Serginho como bateu Como ela passa ali Tocando na rede pelo lado de fora Impresso o Corinthians Já cobrou o tiro de meta Vamos chegando aos 17 minutos Aí Carlos Miguel Já já vamos fazer uma colocação aqui Para o Zé Roberto Reit E para o Casagrande E de ordem de arbitragem também E de ordem tática do jogo Do comportamento tático do jogo Que é impressionante Nós estamos aí com 17 minutos Olha o Raí Olha o toque Olha a devolução Para a Raí De novo Para o Denilson Gás Toma a bola O Raí na final do campeonato Aí o Rincón Fez bonito o giro do Rincón O Zé Carlos fez a falta O Zé Carlos primeiro reclamou Que o Rincón deixou o braço No rosto dele Olha ali a cotovelada do Rincón Não sei se voluntário ou não Mas atingiu o Zé Carlos Depois a pegada dura por baixo Do Zé Carlos em cima do Rincón Agora que eu quero ver o Sidraque Mostrar serviço Que agora o bicho vai pegar a Raí Agora a coisa Ele tem que estar em cima Tem que apertar E o Rincón nessa deu uma fantasiada Ele girou E perdendo o equilíbrio Em cima das suas pernas Agora não houve a intenção De atingir o rosto do jogador Do São Paulo É também me deu a impressão Que foi na sequência normal Do lance Daí o Gamarra Trabalha lá pela direita Vampeta Na posição que ele jogou No Fluminense Que ele jogou no Vitória Olha o cruzamento Para a área Mirandinha O torcedor do Corinthians Ficou com um grito De gol preso Na garganta Mirandinha Subiu livre Cabeceou certo De cima para baixo Olha aí a imagem Por trás do gol Buscou o chão A bola passou perto Ali da trave direita Copa 98 A Globo É mais Brasil Raider 98 Férias para seus pés Vamos aí passando Dos 18h40 Chegando aos 19 minutos Segundo tempo Dois para o São Paulo Um para o Corinthians Eu me referi ao seguinte Agora já vamos Aproximando os 20 segundos No tempo Não tivemos Nenhum impedimento No jogo Nenhum no primeiro tempo Nenhum agora Quer dizer Vida mansa Para os bandeiras Para a arbitragem Por um lado Seria bom Para a bandeirinha Se nunca tivesse impedimento Jogo nenhum Isso é verdade É um trabalho tranquilo Do auxiliar Aqui Nenhum Realmente Casa Grande Vai explicar melhor O porquê Agora pela mim Também com comentários De arbitragem Às vezes a gente Fica perdido Aí o Ney saído Para fazer a defesa É raro isso Em Casa Grande Como é que se explica Nós temos aí 65 minutos de jogo Uma decisão E nenhum impedimento Pelo lado de São Paulo É o seguinte São Paulo joga com a bola Envolvendo o adversário Com um toque de bola Como fez o Raio Denilson Nessa jogada O França também volta Para se movimentar E eles entram na tabela Então é difícil Ter o impedimento E do lado do Corinthians Que poderia ter mais Porque tem o Mirandinha Que é veloz A defesa do São Paulo Poderia sair Ele não está usando Essa jogada Porque o Mirandinha Não está nas condições reais dele Não está usando a velocidade Nem o lançamento do Marcelinho Então é por isso Do Corinthians Faltou a velocidade do Mirandinha E no São Paulo A tática é entrar Envolvendo o adversário Com o tabela Então é difícil Ter o impedimento E essa forma Aí Carlos Miguel Tocou atrás Para o capitão Mas é Carlos É quem recebe Fabiano domina Olhou o Serginho Lá na esquerda O lançamento é errado Saiu curto Marcelinho Tome lançamento Capitão Faz o corte de cabeça Rincon bobeou O jogo com uma garra Impressionante O time de São Paulo inteiro No primeiro jogo Teve muito mais garra O time do Corinthians O jogador de São Paulo Responde hoje E joga com uma vontade Impressionante Marunabes Vamos alteração No time do Corinthians Vai sair Romeu Camisa 18 Para a entrada De Edilson Número 10 Aí é que eu digo O técnico Às vezes se precipita Como fez um resultado E gastou as duas alterações Que tinha direito Para trocar Seis por meia dúzia Que ele tirou O homem de ligação O Souza Botou um volante O Marcelinho Agora teve que fazer o que? Tirou um volante Romeu Para botar um homem De ligação O Edilson Está certo Que é até mais ofensivo Mas praticamente Não trocou seis Por meia dúzia Casa Grande É verdade Se precipitou Poderia ter continuado O jogo daquela forma Estava um a um Vamos continuar dessa forma Mais para frente Você poderia tirar O Souza Faltando cinco Dez minutos E colocar o Marcelinho E esperar para ver O que vai acontecer Ele não esperou Fez a alteração antecipada Agora teve que fazer A mesma coisa Quer dizer Não modificou nada O Corinthians Ele voltou a ter a formação Que tinha antes O prejuízo é que agora Não pode mais mexer Que agora já gastou As três alterações É um prejuízo Se precisar Mais para frente Não vai ter Já que o Mirandinha Não está Cem por cento Nem setenta por cento Das suas condições Aí o Corinthians Dois para o São Paulo Um para o Corinthians Por enquanto Vai dando o São Paulo Na decisão Por sete vezes Corinthians e São Paulo Decidiram o título Paulista através dos anos O São Paulo Venceu três vezes Em cinquenta e sete Oitenta e sete E noventa e um O Corinthians Quatro Venceu não Quando eu digo venceu É conquistou o título O Corinthians em Trinta e oito Oitenta e dois Oitenta e três E noventa e sete Aí tocando o Corinthians Recebe o Silvinho Edilson no seu primeiro lance E já a primeira falta Em cima dele Fica no chão O Edilson Você vê como o Rai Está ali atrás Mordendo Marcando Chegou com a perna esquerda Dando a chamada rasteira No Edilson E cometendo a falta Vinte e dois minutos Vai lá Foi o Bordão Ele sobe antes Mais baixo do que o jogador Do Corinthians E toca a bola pra fora Foi porra Só se ele deu a falta Não, não deu não Ele sinalizou o tiro de meta Então errou Errou Aí veio o Corinthians Vampeta Descola o lançamento Pra Didi Já fez um lindo gol Ficou no chão Pediu a falta Sidraque Mandou seguir A torcida do Corinthians Se revolta Aí o São Paulo Que tem a vantagem De dois a um Neste jogo Perdeu o primeiro Por dois a um Vai vencendo o segundo Por dois a um Tinha a vantagem De na soma dos resultados Poder ficar com a igualdade E é disso que vai se beneficiando O São Paulo Lá vem o São Paulo A bola cruzada Passando pelo França Caiu Para fazer a defesa Copa 98 A Globo é mais Brasil Itaú FAP O fundo de aposentadoria Programada do Itaú Daqui a pouco O meu amigo Fausto Silva Volta Com suas atrações Da pesada E o seu domingão Do Faustão Vamos chegando Aos 24 minutos Do segundo tempo Dois para o São Paulo Um para o Corinthians Fica meio assustada No Moruguê A torcida do Corinthians Também assustada Não tem coragem A torcida do São Paulo Há um ambiente tenso Realmente O clima realmente De decisão Uma grande decisão Do Campeonato Paulista Do Futebol Paulista Lá vai Milano Aí o Zé Carlos E a lateral Para o Corinthians Marcelo Toca mais atrás Marcelo Paulista Veio buscar Fred Rincon Aí Gamatra O Paraguai O domino Olhou Silvinho Subindo aqui na esquerda Preferiu Didi pelo meio Chegou o Bordão Em cima dele Didi foi para o chão Pediu a falta Se Drake não deu Agora a falta Do Gamarra Ele deu por baixo E deu por cima Essa é a mãe Do Fabiano Do jogador Fabiano A Sônia Aparecida Uma grande decisão Aqui no Morumbi Como é que eles podem fazer isso Com mais de 60 anos de tradição De um campeonato Tão importante no país Como é o campeonato Estadual do Rio de Janeiro O mínimo que eles podiam fazer Era cada um pedir demissão Do seu cargo Por este atentado As tradições do futebol do Rio Olha o Corinthians chegando Silvinho Capitão faz o corte Bate para frente Fabiano França tenta o lance Chega com ele Gamarra E o juiz Evidente Deu a vitória Do Vasco Por W.O. Em cima do Botafogo É meu amigo O juiz De cão apto Deu a vitória Para o Vasco Em cima do Botafogo E um juiz Um magistrado Deu uma Concedeu um aliminar Ao Botafogo O triste de tudo isso Meu amigo É que De 1950 Para 88 Para 98 Em 48 anos de história É o primeiro W.O. Na história do Maracanã Que vergonha Vamos lá com o clássico Aqui tem decisão No campo Aí o São Paulo Tocando Diga lá Zé Roberto Diga lá Você quer dizer alguma coisa Que o hábito Não pode fazer o que O hábito Não pode dar vitória No jogo Ele coloca na suma Que a equipe Não compareceu O tribunal É que julga Tá certo Óbvio que a gente É tudo uma tristeza E uma vergonha Eu concordo Um gênero No número de grau Com tudo que você falou Aí o França Bonito é aqui A bola rolando E a grande decisão Aí capitão Faz o recuo De bola Para Rogério Bate para frente Escola de cabeça Rincon Aí domina o time Do São Paulo Dois para o São Paulo Um para o Corinthians Uma linda decisão No Murumi Carlos Miguel Bota na frente Faz a fita Na frente do Rincon Trabalha com o Serginho Chega Rincon Recupera Marcelinho Carioca Aí Fred Rincon De novo Olha o lançamento Aqui na esquerda Silvinho domina O Corinthians ainda acredita Vamos nos aproximando Dos 28 do segundo tempo 2 a 1 Para o São Paulo Por enquanto Vai dando o São Paulo Aí o Didi Busca a linha de fundo Tenta a finta Tenta a jogada É falta em cima dele Marcou-se o Drac Copa 98 A Globo É mais Brasil Brama O Guaraná Do Ronaldinho Marcelinho Carioca Vai para a cobrança Já são 28 no segundo tempo Aí Marcelinho na cobrança Bateu Fechado Se segura o time do São Paulo Você viu lá O Serginho fazendo o corte Marcelinho vai para a outra cobrança De escanteio Outra vez bate Fechado Rogério Foi lá no terceiro andar É dele Com as mãos Está jogando rapidinho Lá pela esquerda Vem o time do São Paulo Carlos Miguel Ele tem habilidade Na perna esquerda Ninguém na frente Aí ele toca Para o França Que ficou mais para trás Começa a tocar a bola O time do São Paulo Alexandre O jogo se modifica totalmente O São Paulo toca a bola O Corinthians é que tem que partir Atrás do gol De qualquer maneira 29 segundo tempo Falta que favorece O São Paulo Você revela Copa 98 A Globo É mais Brasil Gol O menor custo De manutenção Do país Aí Zé Carlos Marcelo Paulista Fez um toque na frente Para Didi Chegou o capitão Cometendo a volta Mas a grande Com toda a sua experiência De decisões No futebol paulista Na Europa Você que jogou em Portugal Na Itália Agora o que que vale 15 minutos finais De uma decisão como essa É muito ainda Vale tática Vale mudança tática É mais coração Como é que é? Não Deveria ainda Prevalecer a tática Mas agora Principalmente na parte Do Corinthians Os jogadores vão tentar Buscar um empate De qualquer maneira Vale mais o coração O São Paulo Na minha opinião É muito cedo Vai ficar tocando A bola de lado Foi melhor até agora O São Paulo Jogou melhor a partida Todinha Eu acho que deveria Continuar indo pra cima Do Corinthians Pra tentar fazer o gol Pra garantir o título Já o Corinthians Eu acho que tem que ter Uma calma Tem que tentar ainda Jogar no esquema que tem É contra-ataque Com o Mirandinha É a jogada aérea Com o Didi Ou alguma tabela Um suco de longa distância Com o Marcelinho Aí o Gamarra Sobe inteiro O time do Corinthians Silvinho trabalha Faz o toque pelo meio Marcelinho domina Girou de lado Miguel foi quem cortou Lá vem contra-ataque Do São Paulo Agora é o São Paulo Quem joga Ele contra-ataque Denilson França Vai partir Ele tocou errado Jogou nas costas Do França Insistiu Recuperou pro São Paulo De novo o Raí Toca mais atrás Fabiano Daí pra Denilson Que veio curtir Uma aqui pela direita Faz uma graça Ali na frente do Gamarra Mandador Paraguai Não gosta de graça Na frente ali não Chegou por baixo O Gamarra Fazendo o toque O lateral aí do São Paulo E aí Netinho Esse coração corintiano Como é que tá O sorriso Não vejo mais É a gente tá sofrendo Agora vai por tudo ou nada Mesmo não tem jeito A gente começa A deixar nossa defesa Desprotegida Agora é a desespera Mas tem que ir né Tem que ir pra cima Não tem jeito Não tem outra alternativa não Aí o Carlos Miguel Serginho Faz a jogada com Miguel Abre o espaço Tocou pra Serginho A chance do terceiro Bateu pra fora Chegou na chamada A cara do gol Outra tabela No time do São Paulo Olha o Serginho Arriscou Você viu que o meio Desequilibrado Pegou mal na bola Jogou longe Do gol do Ney Lá vem Corinthians Tentando dar o troco E nocauteou um repórter Ali atrás do gol É a pancada foi forte E se pegou em alguém Pode até ser sério Que foi uma pancada Foi sem direção Mas foi muito forte Aí o Raí faz o corte pelo meio Mas não teve domínio É pressão de cansar o Raí Rincon Arrisca de longe Joga pra fora Copa 98 A Globo A Globo é mais Brasil Cerveja Kaiser Comece a torcer Abra uma grande cerveja Olha só aí a repetição Amigo pegou no rosto Olha só foi a nocaute O repórter Coitado Você viu Pegou ele lá direito Do rosto E ele desabou Isso aconteceu Eu me lembro na final Da Copa de 94 Do Brasil Itália Um chute do branco Também desabou Um fotógrafo atrás Pegou no rosto Sendo atendido lá O repórter A pancada foi forte mesmo Na face direita ali Lá vem o São Paulo Raí Fez um gol E botou o França Na cara do gol Pro outro Grande retorno Por enquanto Raí ao São Paulo Denilson Abre o espaço Em cima do Clis Botou na frente Ainda Denilson Bateu pro gol E faz a defesa Mergulha Ney De mão direita Faz a defesa Na grande jogada De Denilson Olha a defesa Do Ney É escanteio Pro São Paulo Mexer lá na esquerda Do seu ataque Finalmente acorda A torcida do São Paulo Parece que agora Ela pega a confiança Ainda meio tímida 33 No segundo tempo Tem muito jogo Pela frente Nesse momento Saindo Carlos Miguel Provavelmente cansado Para a entrada De Galo Carmeza 8 8 o Galo No lugar de Carlos Miguel 28 Não sei se cansado Do Carlos Miguel Ou se o Nelsinho Tá mais preocupado Com o jogador Pra segurar ali Já que esse resultado Favorece Ao time do São Paulo Não adianta Os técnicos Não conseguem resistir Essa coisa De ter a vantagem De um gol E botar alguém Pra marcar Né Casagrande É mas eu acho que essa alteração Foi até correta Do Nelsinho Tá Já partindo Com os últimos 10 minutos Finais da partida Ele recompôs o meio campo Que ele vinha jogando Anteriormente Com dois volantes O Alexandre e o Galo Quer dizer Tudo no momento certo Eu acho que hoje Volta a colocar a mão No título Tem muito jogo pela frente 34 e 30 Marcelinho na cobrança Já pintou lá o corte Alexandre Já chega pro domínio Tentativa de contra-ataque Do time do São Paulo Rompeu por lá Marcelo Paulista Se segura como pode O São Paulo Zé Carlos faz o toque Daqui a pouco Anistizar A mão no time do São Paulo Olha o lançamento Pra Denilson No contra-ataque Agora ele é terrível Aí pra cima Na marcação Ele tem habilidade Raí pediu Recebeu Voltou no Denilson Três na marcação Botou na frente Ficou no chão Zé Roberto Tretti me dá sinal Aqui com a mão Que não houve nada Torcida do São Paulo Reclama Banco de reservas Através dos jogadores Também Olha só O Denilson Como bota ali na frente O que você tá vendo aí É o endereço Da página Das organizações Globo Na Na internet O www.globonacopa.com.br Você tem tudo Sobre a Copa do Mundo Vai sair do São Paulo Raí Para a entrada De Aris e Saba Estou dizendo Que o Raí Estava cansado Agora de qualquer jeito É uma substituição Ousada É do Nelsinho Nós temos aí Dez minutos Para o final Olha o São Paulo Indo para o ataque Vez por um gol só E ele tira o Raí E bota um atacante Lá vai Denilson Botou para o Aristizab Quem sabe dá certo Bateu o Ari Bateu errado O Ari é como os jogadores Do São Paulo Chamam o Ari Estizabal O colombiano Para ficar mais fácil Eles chamam de Ari Aí o Silvinho Edilson Entrou e está sumido Aí o Denilson José Roberto Wright Você não quer Você não quer voltar Atrás da sua Na sua opinião Aí não Essa tomada Você vê que o jogador Do Corinthians Vai sobre o corpo Do Denilson E efetivamente Houve a penalidade Antônio Olha que eu estou Com a televisão Imagina o Atlet Que não tem Esse recurso Não é fácil A vida do Atlet Aí o Denilson Olha o São Paulo Tentando chegar ao terceiro França botou na frente Gamarra Em cima dele Gamarra É salvo O Corinthians Faltaram pernas Ao França Agora Para que ele Botasse na frente E a recuperação Do Gamarra É que o Denilson Quando tocou Por França Também tocou fraquinho O Truster Faz que vir buscar Bora e partir com ela Se vai lá na frente Mas a recuperação Do Gamarra É impressionante Olha você Viu a imagem A expressão Do rosto do França Mostrando o cansaço Dele realmente Todos os jogadores Se entregando De forma total Esta grande decisão Olha a bola Na linha de fundo Olha o São Paulo Não saiu não França bateu Gol É Do São Paulo França 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 Número 27 Aos 37 Do segundo tempo Pode ter dado O título Para o São Paulo Três para o São Paulo Um para o Corinthians Jogadores do Corinthians Ficam reclamando A saída de bola Mas só esboçaram A reclamação Ninguém veio Nem no bandeira Sobrou para o França Ele bateu Para o gol Saiu para o abraço Agora sim Tem agora Tem agora Tem agora 7 minutos O Corinthians Para o milagre De fazer dois gols Para tentar chegar ao título Tem 7 minutos O São Paulo Para segurar o resultado Para chegar ao título De 98 Copa 98 A Globo é mais Brasil Raider 98 Férias para seus pés Vamos chegando aos 39 minutos Olha o França Está vendo o França A mãe dele agora Há pouco aparecia lá Ainda angustiada Mas feliz Neste dia das mães Com os dois presentes Que o França Por enquanto Deu a ela São dois gols Do França Na decisão Olha como ele gira Ele gira por sobre a bola Sem tocar na bola Ele gira em torno da bola E aí a comemoração Das mães São Paulinas Raí já comemora Aqui com a torcida Raí Sabor especial Olha o São Paulo chegando Segura o Raí um pouquinho Aí lá vem Serginho Bateu Jogou longe Agora o Raí Aí ficou difícil Para o Raí falar Agora Vai tocando o time Do Corinthians Vai tentando o Corinthians Torcedor corintiano Sempre acreditou No seu time Por isso se chama Fial torcida corintiana Então ele ainda acredita É muito difícil A tarefa Vamos nos aproximando Dos 40 O São Paulo vence Por 3 a 1 No Murubi O Corinthians tentava O Bicampeonato O São Paulo vai se aproximando De um título Que não conquista Desde 92 Quando o São Paulo Tinha o Raí E o Raí voltou Fez um gol Deu um lance Para o França Fazer o segundo E depois Do Denilson Para o França Fazer o terceiro Mas lá vem o Corinthians Não está morto Não Edilson Faz o toque Didi passou Chegou Vampeta Atenta o cruzamento É o escanteio Olha lá Você vê que a bola Não saiu A bola em cima Da linha Tem que sair inteira Não é Zé Alberto Ela tem que se transpor Totalmente A sua circunferência Aí o lançamento Para a área Outro escanteio Favorecendo ao Corinthians Olha o Rogério Ele é angustiado Capitão Aperta o time Do Corinthians Vamos passando Dos 40 3 para o São Paulo Para o Corinthians Olha o lançamento O balanário Rogério pegou Copa 98 A Globo é mais Brasil Itaú FAPI O fundo de aposentadoria Programada do Itaú E aos 41 minutos Do segundo tempo Sai o primeiro impedimento Na tentativa de inferna De bola para o França Lá vem o Corinthians Lançamento Olha o Ricão Passou da bola Mirandinha Não chega Mirandinha A bola sai É tiro de meta Walter Casagrande Grande decisão Mas A essa altura É o São Paulo Você vê aí Olha que bonito No dia das mães A mãe do goleiro Ney Que está ali Aquela senhora Está ali se despedindo Dona Ivani Cunha Ela está se despedindo De cada uma das mães Dos jogadores do São Paulo Cumprimentando E dando parabéns Pela conquista E pela vitória E aí está o filho dela O Ney Que tomou 3 gols E que não podia fazer nada Casagrande Vai dando São Paulo A vitória é justa São Paulo foi melhor Em todos os momentos Mesmo no empate Do Corinthians Foi uma jogada Individual do Didi Ele encontrou o gol Porque o Corinthians Não fez nada Para conquistar a vitória Hoje como eu falei antes Independente do resultado Que acontecesse A vitória do Corinthians De empate E quem fosse campeão O Nelsinho foi melhor Foi mais ousado O São Paulo tem mais raça E mais vontade de vencer Passamos aí dos 42 minutos Você vê aí a briga Do Alistair Sábal O Vampeta Que vem parar aqui Na esquerda São Paulo tem a cobrança Cobrança já foi feita Gamarra faz o corte Por ali Marcelinho fica no meio Da parada Denilson Tem o domínio São Paulo evidentemente Já não tem pressa 3 a 1 São Paulo Vai dando São Paulo Para conquistar o título Aí Denilson Podia até ter batido Para o gol Não Denilson Não Isso é feio Isso assim não A torcida pode gostar Mas é falta de respeito Para o Alistair Sábal Bateu Nem faz a defesa Aí de repente Vem um jogador Dá-lhe uma pancada Porque você tem que jogar Bonito Fazer a festa Casagrande Mas respeitar o adversário Que está sendo derrotado Aí o Silvinho Vale o lançamento Para a Mirandinha Faz o domínio no peito 43 Aperta a marcação Do capitão em cima dele Um gigante O capitão do time do São Paulo Mirandinha fica no chão Cidraque diz que não houve nada Vem tocando o São Paulo 43 no segundo tempo 3 a 1 para o São Paulo Partiu Denilson Foi para cima do Cris Isso Denilson Você joga muito Aí Denilson Cris e Gamarra na marcação Ele vai para dentro da área Onde não pode receber a falta 3 do Corinthians Para tomar de a bola Aí esta vitória E a sua atuação Vale como uma resposta Ao que aconteceu no Maracanã A resposta é isso Para mim Para mim esta resposta Já foi dada há muito tempo Por tudo que eu fiz no futebol E eu acho que Uma coisa não tem nada a ver com a outra A minha alegria aqui Eu não comparo a nada E é o começo de uma De mais uma Espero mais um grande momento Com o Raí no São Paulo Aí o Raí portanto Falando o Corinthians Numa última tentativa Vamos chegando aos 44 A falta é marcada Copa 98 A Globo é mais Brasil Brahma O Guaraná do Ronaldinho Aí o Nelsinho Nós vamos chegando ao final do jogo O São Paulo é o campeão Vence por 3 a 1 44 e 20 Já já Vamos aos acréscimos A bola batida Passa susto O São Paulo Na tentativa do Cris Ele que fez um gol de cabeça No primeiro jogo Cris meteu a cabeça Ela passou por cima Do gol do Rogério Outra vez é tiro de meta Para o São Paulo O Raí foi campeão Duas vezes em uma semana É Num espaço entre uma semana E dez dias Ele ganhou a Copa da França Fazendo gol E ganhou Está ganhando o Campeonato Paulista Hoje fazendo gol Fazendo uma grande partida E dando um passo Para o França Quer dizer Não é um jogador qualquer Não Mas também não é um jogador Que precisa de resposta Ah não É o caso Exatamente aquilo que ele respondeu A resposta dele E a carreira Todos os títulos As partidas que ele fez Na carreira dele E depois da eleição Do Campeonato Paulista Nessa feira Temos quartas de final Definidos Semifinalistas O Palmeiras joga Com o Sport com vantagem O Vasco joga com o São Paulo Com a vantagem do empate O jogo é no Rio Você viu o Márcio Santos aí Vamos torcer Para que ele possa Apresentar bem a seleção Que a cabeça da gente Já se volta Para a Copa do Mundo Olha o Marcelinho Bateu Brugou Desvio feito A bola vai pela linha de fundo É escanteio Em linhas gerais Foi aprovada realmente Em linhas gerais Foi aprovada realmente Pela maioria dos brasileiros A convocação do Zagallo É claro que tem uma Uma coisa aqui Uma coisa ali Mas vale a torcida Pela seleção brasileira A partir de agora A Copa começa dia 10 Do mês que vem Rogério subiu Toque de cabeça Em cima da linha Tirou Zé Carlos Em cima da linha Salvou Seria o segundo gol Do Corinthians Amigo Nós devemos ter Mais uns dois minutos Ia pegar fogo Esse Burumbi Lá vem Corinthians Insistindo Mirandinha Pé direito Bateu Longe do gol Agora só tiro de meta Vamos chegando Aos 46 No lance anterior O Zé Carlos Salvou em cima da linha Já estava batido O goleiro Rogério E o Carlos Miguel Já comemora O décimo primeiro título Miguel É graças a Deus Mais um título Na minha carreira Um título tão importante Como é o Campeonato Paulista Graças a Deus Acho que Eu tenho muito que agradecer A oficina aos médicos Os fielderabetos Não conseguiram colocar em campo hoje E mandar em lógica Dedicar esse título A minha mãe Hoje pelo dia dela Mãe Abraçando esse título Para a senhora Aí o Carlos Miguel Se lembrando dos dias Das mães Você viu agora há pouco Nas mães do Fabiano E do Capitão Se abraçando ali Vai terminar Do jeito que o Sidrax Chegou ali Vai terminar Pegou a bola Com calma Ele pede ali Que os jogadores Não entrem em briga A Peter E o braço Acabou Acabou em São Paulo O São Paulo É o campeão paulista De 1998 3 a 1 Para o São Paulo Na final 2 a 1 Para o Corinthians No primeiro jogo 3 a 1 Para o São Paulo Na soma dos dois jogos 4 para o São Paulo 3 para o Corinthians Chora de alegria De emoção A mãe do Márcio Santos Dona Vilma Faz a festa O Denilson Vamos lá Com os jogadores Fogos no Murubi Grande Festa o São Paulo O Corinthians Sai de cabeça erguida Lutou muito Mas o São Paulo Mereceu fazer esta festa Por toda a campanha Que fez E pela forma Com que voltou forte Nesta vitória 3 a 1 Vamos lá Roberto Tomé Ganhou o melhor Agora eu quero ver o lobby Agora eu quero ver o lobby Nelsinho Você nunca vibrou tanto Com a conquista de um título Nelsinho Batista campeão Bom Estou satisfeito Eu soube campeão O São Paulo ganhou um título Importantíssimo também Nelsinho Você nunca vibrou tanto Vibrei Vibrei Para mostrar Que eu dei um título Para eles E ganho um título Deles agora Certo? Lógico Certas pessoas Lá dentro Viram Enquanto eu sei trabalhar Agora você esperava Então Tanto tempo De trabalho Não Não Eu estou no time Que me dá condição De trabalhar Eu estou no time Que me dá condição De trabalhar Aguentei tudo calado Tudo calado Eu aguentei Já está aí O título Junto com esses jogadores Vitoriosos Está certo Nelsinho Está certo Nelsinho É bonito você comemorar É a sua explosão Vamos explicar isso É porque você falou Durante a semana Semana toda De que o Nelsinho Tinha tomado um nó Do Luxemburgo Que o Luxemburgo Tinha dado uma aula Para o Nelsinho E é evidente Que ele ficou com isso Atravessado na garganta E agora faz o seu desabafo Gostaria muito mais Que ele estivesse falando Exclusivamente do título É claro Mas vale Esse tipo de desabafo Esse tipo de sensação Porque ele mesmo diz Durante a semana toda Eu tive que ficar quieto Mas a festa está aí Ela é tricolorna Ela é do São Paulo Mauro Naves Roberto Roberto Festa do Denilson aqui Tinha prometido um título Denilson antes de ir embora Para a Espanha Denilson aqui muito emocionado Chorando muito Vê se consegue falar Geralmente saiu o título Que você queria tanto Né Denilson É graças a Deus Não sei se você sabe Como eu pedi a Deus Para isso acontecer A noite inteira Agora muito abraçado Aqui o Denilson E chora Copiosamente aqui Ele tinha prometido Para a torcida Que queria um título Antes de ir embora Ele foi apenas campeão Da Comembol em 94 Mas estava iniciando A carreira ainda Com 16 anos E agora vai para a Espanha Deixando um título Antes dele ir para a Espanha Ele vai para a França Para a Copa do Mundo Lá que eu quero ver Ele conquistar um título Também De importância Claro Aqui fala o goleiro Rogério Aí você vê A torcida do São Paulo Fazendo a festa E os jogadores em campo Vamos a uma homenagem Ao torcedor do São Paulo Em todo o Brasil O que o torcedor Mais gosta no futebol É de gol Isso é o que ele mais gosta A vitória de 3 a 1 Do São Paulo Em cima do Corinthians Enquanto se prepara Para a taça Para a volta olímpica Para tudo isso E quando eles se abraçam Por ali Você torcedor do São Paulo Em todo o Brasil E você torcedor brasileiro Que gosta de futebol Que gosta de gol Que gosta do espetáculo Vamos lá Vamos rever os gols Desta grande final Na tentativa de cruzamento O toque França Raí Meteu a cabeça Gol É do São Paulo Aí o Rincón O toque para Didi Tem a chance Capitão Ele bateu para o gol 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 É do Corinthians Daqui a pouco explica O Casagrande Como é que fica isso aí Raí Ótima devolução Olha o franço Olha o gol do São Paulo De forma total Esta grande decisão Olha a bola na linha de fundo Olha o São Paulo Não saiu não França Bateu É do São Paulo Essa imagem mostrou claro Que a bola não saiu Você viu aí os gols Da grande conquista tricolor O França O grande herói Com dois gols Mauro Naves está com ele É o artilheiro absoluto Do campeonato Com doze gols Corria lá Mandava beijo para a mãe Para o pai Dizia eu te amo Eu vi tudo isso É importante Eu acho que a presença deles aqui Me deu uma força muito grande Eu me deslobei dentro do campo Procurei a todo momento Jogar o meu futebol E na final Fazer dois gols para eles Foi muito importante para mim Você sempre procurou se firmar Como titular Agora depois desse campeonato França absoluta Agora pensar o segundo semestre Na Taça Brasil E ser campeão paulista Pelo São Paulo E fazer doze gols No campeonato Tão importante Eu acho que para quem era banco Não tem mais nada que provar Está certo Está o França Artilheiro com doze gols Os vice-artilheiros São quatro Tem apenas oito É ele que tem um nome Bem sugestivo esse ano França Está certo Ele tem 24 anos Tem muito futebol pela frente ainda Olha o artilheiro Como ele disse Saiu de reserva Para ser campeão Para fazer Uma grande festa Para a torcida do São Paulo E todo o Brasil Já já nós vamos voltar Com o Domingão do Faustão Fausto Silva Vai agitar O seu Domingão do Faustão Com todas as suas atrações Na sequência Mas e as mães Qual será a emoção Agora que elas estão sentindo Vendo a festa de seus filhos O Nelsinho Alucinado Nelsinho Comemorando o título De campeão paulista De 98 O Brito Júnior está lá Festa não menor Uma festa Às vezes pode ser até mais singela Mas é mais tocante No dia das mães A festa das mães Dos jogadores do São Paulo Brito As duas mães Mais felizes Aqui no Morumbi A Sônia Que já recebeu A camisa do Fabiano O Fabiano Vem aqui Entregar a camisa Depois do jogo E a dona Francisca Mãe do goleador Da partida França acabou De dar uma entrevista Super emocionada E a senhora hoje Vai ter que dar um presentão Para o filho Já deu para a senhora Pois é A senhora ficou muito feliz Demais E um detalhe A dona Francisca Nunca veio Em estádio de futebol Primeira vez Primeira vez E tem muita sorte Para eles Graças a Deus Que maravilha A Sônia é muito emocionada Você chorou bastante Graças a Deus São Paulo conseguiu Essa vitória O Fabiano Trouxe essa camisa Para mim Eu estou muito feliz Filho Muito obrigado Eu tinha certeza Que eu viajei 480 quilômetros E não tinha sido em vão As mães são paulinas Mais felizes No dia das mães Galvão Bueno Neste dia de muita felicidade Para o torcedor do São Paulo Aí o Denilson ainda chorando Você viu o Nelsinho A torcida do São Paulo Não sai do Morumbi A mais da metade 60% do Morumbi Tomado pelos corintianos Quase vazia já Nessa parte toda A parte tomada Pelo torcedor do São Paulo Completamente lotada Porque o torcedor do São Paulo Nem pensa em sair do seu estádio Olha ele aí Ele quer gritar Que é campeão Que é campeão 6 anos depois Tudo certinho Na volta do Raí Tinha sido campeão 92 com o Raí Volta O São Paulo A fazer a festa No seu No seu estádio Bonita Essa imagem noturna Desde o dirigível Aí em o Morumbi A noite No bairro do Morumbi Bairro nobre Em São Paulo Onde está o estádio Cícero Pompão de Toledo E aí o São Paulo Essa imagem superposta É aqui do placar Neutrônico do Morumbi O São Paulo Futebol Clube Campeão Paulista De 1998 Daí o São Paulo O grande campeão paulista De 1998 O estádio lotado Em sua metade O torcedor corintiano Sai lamentando a derrota Numa linda festa Numa linda vitória No time do São Paulo Daqui a pouco Nós vamos voltar Com o Domingão do Faustão Fausto Silva Aí em ritmo de decisão Em ritmo de título Recebe finalmente a taça O time do São Paulo O Palácio dos Bandeirantes O Palácio do Governo De São Paulo Simbolizando o estado De São Paulo O São Paulo Faz a sua festa O São Paulo Que é campeão paulista De 1990